Agora, têm de completar o vosso primeiro desafio. A prisão que acabaram de ver espera por vocês. Vistam os fatos de prisioneiros e tentem escapar. Têm sete horas para completar o A Way Out. As regras são simples. Terminem o desafio a tempo ou dependem da vossa comunidade para vos salvar. Com mil pontos, eles podem ajudar-vos a sair e evitar uma noite na jaula. Boa sorte neste Face Off. Vamos ver do que são feitos. Eia, mano. Temos quantas horas? O que é que ele disse? Cinco? Sete horas. Sete horas. Olha que fato, ainda vem com o preço. Quanto? Quanto? Este costume e este preço, mano. Mano, isto é surreal. Este gajo está louco. O quê, mano? Queres ver o preço? Quero. Quarenta paus. Quarenta euros? Mais caro que ao jogo. Pois foi, mano. Foi mesmo. Caralho. É para ir? Porquê tiramos a roupa aqui? Passo bem. Olha se eu não treinasse o joelho de manhã. Enquanto eu treinei. E deixa eu estar a mão por dentro. Que merda. Olha que um caralho. Nem passo aqui. Foda-se. Foda-se. É com o quê? Fica-se aí fechado de fotos, mano. Agora também. Não chamou. Hã? Que chamada? Não tem chamada nenhuma, mano. Olha lá. Ui, vejam lá. Ok, vamos lá. Produção, podem começar. O timer. Podem pôr o timer. Bora lá. Vamos estar aqui até às seis da manhã, muve. Vamos, vamos. O maluco, irmão. Vamos mesmo, mano. Espero que saibas. Lá vais tu ali no carro. Falta a harmónica, mano. Não vai, já. Olha o José. It's King. Grande a José. Tem-me o nome. King. Hang the hole. Hang the hole. Meau. Filipe, olha eu, mano. Eu sou o Paulo Filipe. Eu sou o Diogo Filipe também. Já tínhamos, já tínhamos falado disso. Ah, já. Já. Temos a matrícula igual também, quase. Foda-se. Olha o timer. Emil. Emil Claeson. Aí, parece mesmo que fomos presos, oh muve. Parece muito que fomos presos, pá. Gustavo e o Manz e o caralho. E olhou ali, bem triste, mano. Ixi. Mas os gajos, ou seja, os gajos não se conhecem, é isso? Já, não se conhecem. E o objetivo disto é sair da prisão, tipo, em sete horas? Exatamente. Ok. As câmaras estão muito prendes. Foda-se, mano. Podem dar reset ao timer. Menos dez minutos. Acho que começa em timulo. Acho que és tu. Já, eu tenho que sair da... Do ônibus. Vou estar aqui. Ah, então nós estamos trocados. As câmaras estão trocadas. Porque eu estou do lado esquerdo. Eu estou do lado esquerdo também. Ah, desculpa. Estou do lado direito. A minha web está do lado esquerdo. Ok. É só tocar as webs. É a troca as webs depois aí. O que é que eu tenho que fazer? Estás a falar para mim? Tu olha-o aqui. Ah, tu estás a ver chegar. Estás a ver chegar. Olha-o ali. Vê se me vês a dar uma voltinha. Espera aí. Olha-o subir as escadas. Olha-o, 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 olha-o. Olha-o na escada. Olha-o, já estou a ver. Move your asses inside. Olha lá a câmera do move. Espera não. Fui lá voltar para trás. Caguei. Vou sair da prisão. Vou sair da prisão. Não, imagina. Esta web tem que vir para aqui. Estas tem que vir para aqui e mais pequenas. Ups. Assim? Olha. Ok. Olha-o para mim, move. Olha-o para a câmera para o lado esquerdo. A minha câmera está a tapar. Ui, pois está. Ah, e nós aqui podemos pôr mais pequena. Ah, ok. Então eu vou pôr a minha web mais pequenina. Eu se calhar também. E ah... Vou pôr assim, chat. Se calhar é melhor, não é? Ah, assim está bem. Eu se calhar vou pôr o chat aqui. Que assim fica melhor, chat. É melhor, é melhor. Assim melhor. Está melhor, não é? Para vocês? Ok. Olha lá para mim, move. Olha lá para mim. Ok, agora está fixe. Olha para mim. Olha cá para baixo, move. Olha cá para baixo, move. Olha para mim. Espera aí, mano. Move, olha para mim. Olha, sabes que temos um timer, mano. Olha, e tens de dar reset ao timer, Alex. Não dá? Dá para pitar a câmera do move, mano. Começamos com 10 minutos antes. Bem, não interessa, siga. Bora, anda caralho. Tem um timer, mano. Mano, não sei como é que se anda, move. Move, como é que... Estou indo embora, mano. Oh, move. Desculpa, desculpa, liguei. Liguei, liguei, mano. Desculpa, liguei, liguei. Liguei, mano. Falta a minha câmera. Ah, yeah, nice. Stand in line. Ih, é que puta. Dá aqui um gajo, o que é que ele quer? Ih, está para isso, deve ser mesmo perdido, mano. Stay strong. Você acha que eu sou maluco? Acho. Você acha que eu sou um p***, hein? Esse gajo é um covarde. Você está errado se você faz, porque eu... Está calado. Vou dar paciência com isto. Ah, move, é o que é? Vamos nos beijar. Olha, vais deixar cair o sabonete? You're up. Get in there. Mano, este jogo é do caralho. Isto é... isto é... é velho. Yeah, tem pai uns 10 aninhos. That fight out there, it was brutal. I could hear bones crack. É para deixar cair o sabonete ou não, move? Mas não, man. Não me metas nisso, mano. Não. I fight in here every damn day. It's way too crazy in this joint. Obrigado, coleção, son. Olha, o policia do ATP. Olha, olha. Sleep, eat, fight. Pois está. Espera aí. Pois está, man. Esquece. Vai ter que ser assim, man. Vai ter que ser assim. Desculpa, mano. Desculpa, move. Vai ter que ser isto, chat. É isto. Está feito. Não, porque tens a barra. Tens a barra, tu. Tens a barra. Ah, tens a barra. Pois tenho, mano. Foda-se. Tem que ser assim. Ah, é por causa das legendas. Ah, as legendas tapa, mano. Pois. Tem que ser assim. Assim está perfeito. Assim está fixe. É isso. É isso. É boa ideia. É isso. É isso. É isso. Boa. Está aqui. O que é que este casqueiro? Olá, senhor. É para deixar que eu sou bonito aqui. Ai. Espera aí. Estou a estar aqui. Ai, que ele está violento. Ai, que ele está violento. Não me empurras. Só vou por trás dele. Ela desaparece. Ela desaparece? Ela desaparece? Ai, beija-me. 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 Não, não, não. Beija-me. Não, não, não. Espera, espera. Beija-me. Não, não. Espera aqui. Beija-me. 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 O meu micro é um 2 mil e vim. Beija-me. O meu velho não me quer beijar. Beija-me. Beija-me, mano. Boa, das. Caralho, não consigo sair daqui, mano. Cell Block B. Ui, também estás aqui. No Cell Block... Tirar a roupa. Estou descoçado. Ui, o meu velho é para eu ficar nu. Ei, o que é que você? Estou com a melhor dia da minha vida, mano. Vou ficar nuzinha. Estou dizendo-lhe, o melhor dia de vez em quando! O que é isso? Bem, eu me derrubo, toda a minha roupa foi roubada, e a minha parola foi me derrubada. Não é para você, faz o meu dia parecer ótimo. Obrigado por você a suportar, c******. Olha a pila do gajo! Olha a pila do gajo! Não mortas! Espera, estou a ver se vejo... Está a ver um bocado da piroca dele? Olha, foi bom, levei com a mangueira, no olho do cu. Estás à minha espera, Movo, já estou a inter contigo. Ok, mas isto agora... Estou a inter contigo, Movo. Não te preocupes. Olha... Igor! Tadinhos, todos nus, olha... Todos com vontade de deixar cair o sabonete. Bah, vaca do caralho! Esta cena brasileira é foda, mano! Vaca! Meu nome é Williams, e esta é a minha prisão. Algumas perguntas? Sim! Quando permitimos visitantes aqui? Algumas outras perguntas? Boa! Bem-vindo à sua nova casa. Estamos terminados aqui. Vá! 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 Dá para ver a pila? Espera aí. Move. Fica atento. Vá! 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 Estás a levar acidente de fotos! Vá! 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 Vou falar do meu horizonte... Estou preso, move. Toma, espera aí. Acho que é agora. Eu já estou preso aqui à moeda, não é? Já, estás a viver comigo. E tu chegaste agora, é isso? Já. Olha eu aqui, estou aqui à tua espera, olha eu estou a andar. Estás todo cego, mano. O que é com você? Meditação, cara. O que é isso? Vai te deixar livre. Aqui, olha. Oh, meu, vandame, tirar da prisão. Espera aí, mano. Vai te deixar livre. Você melhor parar de tomar essas drogas. Ei, Leo. Então, parece que você tem algo em mim. Tem que fazer um vizinho ali, cara. Acho que vou cagar. Ai, não. Não posso perguntar isto, mano. Não consigo, mano. Não consigo, mano. Não consigo, mano. Não consigo, mano. Só que mantenha os olhos abertos. Tchau. 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 Vamos lá. Dentro. Ei. Cabrão. Alguém. Alguém. Alguém quer falar com você. Sim? Quem? Não sei, mano. Está lá. Solana. Ok. Nós vemos sempre a mesma cena. É isso? Sim, sim. Sempre a mesma coisa. Olha aqui, no banquinho. Estou esperando. Bem triste a minha vida. Acho que vou aqui... Encontrar interesses... O que é que é que é que é que é que é? Botão direito do mouse. O que vocês estão procurando? Já te vi. Vê aquele guardo lá? Eu o amo. Ele me colocou dentro da sala por três semanas. Vamos lá, meu amor. Não, mano. Não, mano. Você não pode fazer isso. Eles vão te dar de volta e vai ser por bom esta vez. O que você quer, novo peço? O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Não é o teu negócio. Agora, saia daqui. Um cara difícil, não é? Você está procurando problemas? Não. Mas eu vou deixar você saber quando eu sou. Tem mais perguntas? Só dê-me em casa, mano. Parabéns Serra! Beijinho! Parabéns Serra! Mua! Beijocas! Como é que eu... Move! Consegues me salvar? Estou aqui no campo de basquete. Espera, irmão. Estou a ganhar a Quito. Quem está ganhando? Eu! Ganhar a Quito! No jogo dos dados. Ei! O que você está procurando, white boy? Brancelos, mano. É, eles estão cruzados no meio errado agora, Cracker. Cracker? Eu não aprecio a sua atitude. Diga o que agora? Você me ouviu. Temos um problema aqui. Não estou interessado em um. Só estou fazendo-me claro. Tudo bem, cara. Deixe-me sair daqui. Deve dar um respeito. Caralho. Olha cá, acho que eu vou andar à porrada também, amor. Está aqui um gordo. Acho que estes são namorados. Estes são namorados aqui. Ei, Nufiço. Alguém te conhece ainda? O que? Você está procurando amigos? Nós vamos cuidar de você. Isso nós vamos. O que é isso? Você está marcando o errado. um pão-louro. O que é isso? Você está marcando o pão-louro. Não dá para não ser um pão-louro. Eu acho que ele é. E eu gosto muito. Talvez você me ouviu primeiro. Você já me levou o maluco. Tudo bem, tudo bem, relaxa. Nós estamos brincando com você. Até mais. O que tem que ter feito? O que é isso que vai ser feito? A 10. O que é isso? 19 anos. É muito mais difícil do que parece, cara. Por que não dê-me uma vez, cara? Certo, cara. Podia facilmente fazer 20 anos sem desculpar. Sim, claro. Eu gostaria de ver isso. Claro que eu gostaria. Mas esse cara, se ele me vê tirar isso, ele vai desculpar a sua espécie. Confia-me. Não se preocupe com ele. Só faça 20 anos. Ok. Não diga que eu não te acreditava. Queres começar ao mesmo tempo? É para começar? Ya. Então pera. Primeiro a chegar aos 20 ganha 100 pontos do outro. Alinhas-se. Primeiro a chegar aos 20 ganha 100 pontos do outro? Então, mas eu tenho que ir para esse. Ai, está aqui, está aqui, está aqui. Está aqui ao lado, está aqui ao lado. Bora, espera. Estás? Ya. Então pera, pera. Ok. Estás? Faz a contagem. Um, dois, três. Um, dois, três. Sete? Um. Um, dois, três. Deixem. Deixem! Estás! Deixem! Suca! Não 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 não! Não dá nem pensar! Vou chegar aos vinte. Vinte caralho! Oh! Produção, mais cem pontos para mim! Tirem cem pontos do move. Oh! Ouviram? Aponta a pertõe! O que está acontecendo com você? Minha esposa me hakeru, mano. Eu tenho nada a dizer. Nada a dizer. Nada! Olha o move a fazer flexões ontem, assim olhe. Olha... Então eu vou fazer flexões, olha. Uma. O que aconteceu? Ela conheceu outro cara. Uou. Isso é um difícil. Você me está dizendo. Eu vou tentar. GG. Muito fácil. Muito fácil. Olha. Uhuhuhu. Espera que eu quero ver esse de perto. Espera. Uiuiui. O que está acontecendo aqui? Ele é um chiroprático. Ele vai puxar o meu neve. Eu não sei o que? Ele puxar as pessoas. Ele puxar as coisas no lugar. Ele puxar as coisas no lugar. Exato, exato. Isso funciona? Sim, cara. Você certeza? Não é apenas uma forma para ele ter algum contato físico? Uh, o que? Bem, você sabe. Da onde eu estou, não parece muito bom. Parece que eu estou tentando puxar algumas outras coisas no lugar. Uou, uou, uou. O que você quer dizer? 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 Hummm, deixa-me ir para a fila. Esse cabrão é estranho, malta. Esse cabrão é muito estranho. Caga-se todo. A rota que nem um cabal e está sempre a dizer que ele vai na peida. Eu não sei se vou a dormir descansado, mano. Deve ser um cabrão. O que você quer dizer? Não, 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 não. Vamos lá! Vamos lá! Não, não, não. Espera aí. Esta carne não é minha. É hora de brincar. É hora de brincar o quê? Olha o cabrão! O que você quer dizer? O que você quer dizer? Não é sobre o que eu quero. É sobre o que o Harvey quer. Esse cabrão melhor estar feliz porque ele está no exterior. Ele pode estar no exterior. Mas ele ainda me paga bem, hein? Factualmente. Ele me paga muito bem para te matar. E eu realmente não te gosto. Então é uma situação de vencer para mim. Sim. Ah! 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 Come on motherfuckers! Come on 모� Toma lá, toma lá, toma lá Ih que é filha da puta Mais uma, queres mais uma? Toma, toma, toma Toma, toma, e boa noite Boa noite, boa tarde, bom natal Dá-lhe move, dá-lhe caralho Mesmo nessa cabeça de pai natal que filho da puta Isso mesmo filho Toma caralho Agora beijamos Ui olha o gajo fazendo umas espargatas Toma, toma Basta é com o teu colega Mano esquece, nós somos todos, estamos como o caralho Caralho Isto é fixe caralho Estás a curtir? Isto é fixe Mas eu quero mesmo acabei de ser rápido Sim Eu viremos fazer isto em roleplay mano Mesmo roleplay Como assim? Peraí tenho que pôr mais alto Você é a mesma personagem Ah isso era fixe Pera desculpa Oh pá, olha malta eu já caguei nisso Aí você vai Vem lá, eu não vou pegar a chique Ok, obrigado Sim, sim A próxima Não é? Isto é logo uma merda que eu não consigo fazer Que é andar com tabuleiros A maioria das vezes deixo que caí tudo Epa, está a descer gomas de melancia 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 Epa, não fomos já às compras Olha, não temos merda nenhuma para comer hoje Eu tenho, olha aqui, não é meu tabuleiro Eu tenho, olha aqui, não é meu tabuleiro Eu estou aqui Ei, está alguém falando? Não? Hum hum hum, não ouvi ninguém Eu não ouvi ninguém Eu não ouvi ninguém Aqui no meio E só tenho um lugar livre Grande merda E é só este lugar Gente, não se foda com mim quando estou com fome, ok? Oh, você tem um cara difícil aqui Então parece que é Ok, então o que você vai fazer com isso gringo? Não tem nada Toma 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 Relax, ok? F***, come Acho que agora eu vou comer Ei Respeito, f*** Como é que eu... Como é que eu... Como é que eu não posso comer? Como é que eu não posso comer? Como é que eu não posso comer? Só bebo água Nós ainda não temos gostado É isso? Sim O que você acha que isso é? Um restaurante? Olha, 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 olha Anda cá Anda cá, caralho Anda cá, filha da p*** Toma lá E eu levei, levei mano Este já foi, peraí que eu já te digo Ai Jesus Já estou perto da sopa, mano Mano, vai comer uma sopa de levinos agora Toma Ih Não sei Parece o cardoso, mano Parece o cardoso, mano O nosso árbitro Ai-ya, tio Aí vem ele Interceta a faca Oh, tá bem, estás no arzinho Então anda Olha o cabrão É para recuar Toma lá filha da p*** Leva lá Anda cá Acho que é para nos beijarmos F***-se F***-se Ai Ai Ha 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 Deixe-me guardar-te, hein Come on, come on Caralho Come on O que você está a p***-se F***-se Toma lá na testa, caralho Calvo de merda Olha para isto Olha, DTP, mano Viste? Coloca-a Qual é o cara? Não Não Como é o cara de volta? Quem quer morrer primeiro? Você? Vixe! Vai! Vixe-me-me Mac? Abre de cima Vá! 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 Amo-o Mesmo Não É um maluco, mano, isto queres ver um fudido. Isto é prisão, mano, para a vida, mano. Prendam-no, matem-no aí. Foda-se. Este jogo está fixo, tá, mano? Este jogo está, este jogo está topo. Uh, era a enfermeira aí. Olha lá. Olá, senhora enfermeira. Sou eu. Olha lá a boca, né? Não tem as coisas pioras a se preocupar aqui? Aham. Foda-se. Foda-se de injeções, mano. Será bem? Agora poderei-te amaderem no restante de mim? Você vai estar bem? Sim, sim. É, sim. Eu e a galera já está-se bem, mano. Mano, isto parece um amigo meu que joga roleplay e o boneco é igual. Chavo do filme, Dup. Olha que maravilha. Ele está aqui deitadinho ali com um rolo-papel higiênico. Eu sou o Leo. O que é que vais fazer com isso? Obrigado. Acho que é agora que nos beijamos, Mova. É agora, na cama. Não te beijos, mano. Foda-se. Estamos na caminha e tudo, mas olha aí. Vamos dizer que é uma longa história. Mas não se preocupe com ele. Ele é a nossa capacidade. Você me faz com medo? Como o que? É algo que eu preciso. O que é isso exatamente? Ele não para com isso, ele não para, mas está sempre para dizer isso, o gajo. Mas não cabe mesmo para parar, bro. Esse não é o role-play. Desculpe, não me interessa. Não, não me interessa. Vou fazer isso mesmo. Espera, espera, espera. O que? Você não pode apenas ir embora daqui. Claro que eu posso. Nós vamos ambos acabar em uma caixa. Bem, eu não tenho uma escolha. Ok, ok, eu te ajudo. Só não se acorde. Ok, eu tenho que pegar a ferramenta. Sim. Não, eu não gosto dessa cena. Lhe aí, estás a sugerir o que? Ok, eu vou distraigir a enfermeira. Eu tenho que pegar a ferramenta. Oh, mano. Eu estou aqui deitado. Ah, eu vou chamar a enfermeira. Ok, calma. Calma, calma. Calma, move. Chamei a enfermeira. Deita-te, deita-te. Está bem? Ok, já percebi. Até quando ela está... Quando ela passa para aí, é que eu me levanto. Exato, exato. Ah, sou a enfermeira. Dei-me aqui o meu terceiro... A do terceiro perna. O que eu vou fazer para você? Ai, está-me a dor aqui. Quando é que eu posso ir embora? Do you know when I'm getting out of here? Is that when you call me over? Yeah, sorry. But I'm out of the way, you know? Não, não, tenho que estar aqui, bro. Acho eu. Não, tens que ir. It's not up to me. Não, mas não, manda-me a ferramenta. Ele mandou-me para aqui. Ele mandou-me para aqui. Ok, obrigado. Yeah, mas não faz sentido. Move. Ok, ela está... Vai, 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 vai. Não, não. Onde é que é a ferramenta, mano? Ok, desculpe. Estou ficando restante aqui. A ferramenta não sei onde é que está. Esconte, esconte. Não, 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 é para lá. Move, não, estás a voltar para trás. Não é para aí, bro. Mas está aqui um guarda, mano. Mano, calma, calma. Agora já foi. Isso. Move, move, esconte. Ai, caralho. A ferramenta está ali. Ai, mano, tu não te escondes, bro. Carrega no emo, vice. Ah, caralho. Onde é que está a ferramenta? Está à frente dele, não é? Não, 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 não. Está ali, oh, oh. Já vi. Como é que eu vou passar aqui, mano? Agachado, agachado. Vai, vai andando, vai andando. Caralho, Vincent precisa fazer algo sobre essa arma. Ok, ok, ok. Olha o que é que eu vou fazer agora. Vou bater no vidro. Queres ver? Olha. É, oh, filho. Vai lá. Esconte, esconde. Olha o que você fez. Passa, 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 passa. Tens que passar agora, move. Tens que passar agora. Passa, 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 passa. Passa, passa, passa. Isso, pronto. Esconte. Isso, pronto. Rouba a ferramenta. Rouba, rouba, rouba. Isso. O capitão vai matar-me. Boa. Ai, Jesus. Ei, mano. Este jogo é fixe, caralho. Este jogo é fixe, caralho. É ou não é? É ou não é? Tenho. Calma, agora o guarda vai. Vai à casa de banho. Só se eu jogar RP, só só, mano. Eu ganho em todos os jogos, ô cabrão. O que é que ela disse? Volta para a cama. Ai, estou com dor. Sim, eu tenho essa terrível dor. Vai, vai, rápido. Eu preciso algo para ela. Vamos tiverem com dor. Opa, estou com uma dor. Opa, não sei dizer bem. É, no corpo todo. Estás a ver, tipo, é... É, no corpo todo. Está a ver, tipo, é... Anda, pá, acaba, pambam. Dá, 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 dá. Tá bom, tá bom, já está. Já passou. Já está. Que maravilha. Publicidade em árabe. A sério, estás na Arábia, tu? Eu? Anúncios em alemão? Não, a malta está a dizer que receberam publicidade árabe, alemã e polaca. Foda-se. Aí, mano, os gays estão a me vestir para caralho. SVPR. Sim, claro. Espera, a agenda está aberta. É para nós bazarmos. Tu acabaste este jogo. Ah, ele escondeu. Ah, escondeu, mano. Tu chegaste a acabar? Não, não, não. Ok, quanto tempo temos? Olha, já foram 40 minutos ao ar, mano. Eish, mano, aí é. Mas olha, temos 75 a 8% só para sair, mano. Estamos fodidos. Já, temos que concentrar e dar grind, mano. Eu odeio perder estas merdas. Tico já maluco, mano. Já não bastou o início a terri... Então, o que é o teu plano? O que é o teu plano? Entra-me? Eu sei o que você estávendo. Eu não sei o que você está falando. Ui, o que é que estás a fazer, Movo? Estás a planear o quê? Vamos agora. Vou aqui tirar notas. Eu quero sair da prisão. Fica-te bem à luz. A dar assim no perfil. Olha, eu agradeço o que você fez lá atrás atrás, mas você precisa de voltar. Ei, o que? Eu tenho certeza que você tem razões bons para sair daqui, mas eu preciso sair daqui também. Não é problema meu. Só te oferecer ajuda aqui. Ei, você sabe o que? Eu não preciso de ajuda. Eu posso fazer a minha própria. Sim? Como você fez na infirmary atrás atrás? Olha, toma, já te fudeste. Você está tentando ser engraçado? Não, eu não sou. Escucha, eu estou bem-vindo com isso. Só tento fazer você entender que você realmente pode usar a minha ajuda. Como eu disse, eu posso lidar com a minha própria. O que é sobre Harvey, então? Ei, aí já tocar tudo não devias, mano. Olha, aí está a brincar, está a brincar. O que você sabe sobre Harvey? Quem você está falando? As paredes estão finas aqui. Eu deveria acreditar isso? Vamos dizer que você e eu temos algo em comum. Nós dois queremos ele morto. Ui, pera, afinal somos amigos. Isto é Léria tua, mano. Aposto. Ele é quê? É Léria, tipo, o gajo percebeu que ele criou o Harvey morto e então. Mas não sei, pode não ser. Com ou sem você, eu vou atrás dele. Mas eu tenho certeza que as nossas chances seriam muito melhor se estivéssemos juntos e você sabe disso. Tu mandas um nariz fodido, bro. Olha aí, tu és o Papa Formigas, mano. Um amigo meu tem esta personagem e é o Papa. Chama-se Papa, do roleplay. É igual a este gajo, mano. É surreal. Que puta de nariz. É o Papa, misto. E há a calteira. É a história, já. Não casguei isto, mas parece fixe. Estou o quê? Agora dormimos na mesma cela? Oh, não tem piada assim? Que este cabrão está fazendo depósito para me foder a cabeça, mano. Que este cabrão não está me a foder a cabeça. Foda-se. Oh, diabo. Uh, e agora? Yeah. É o meu plano. E eu decido o que vai lá. Toma, espera aí. Claro. O que você diz. Eu quero dizer, cara. Você se f*** isso, eu vou te matar. Oh, está bem. Matas o tema. Yeah, eu entendo. Matas o teu plano. Então, qual é o teu plano? Você sabe, de pronto. Você sabe, de pronto. Posso subir um Red Bull? Olha, também aceito. Posso subir um Red Bull? A way out. Alguém pode chegar um, por favor? Pode subir um Red Bullzinho? Ah, eu não sei quantos pontos tenho. Ah, diz os pontos, ok. Mas eu não sei o meu. Temos de ter 100 pontos para ver um Red Bull. Eu sou um Red Bull. F***-se. Eu sou um Red Bull. 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 O que você quer dizer? Você me deu. Faltam 15 pontos. A produção está-nos a f***. Caralho. Eu próprio dou 15 euros. Se você ficaria para mim, você ainda estaria lá. Caralho. Não se esqueça de eu salvar o teu... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Eu acabei de receber um chato. Chato! Pronto. Um pouco. Venson, um pouco. Estamos no helicóptero a fazer o quê? Pera. Olhe aí o move. Ah? Ah, isto é estranho. Pera aí. Ah, apapai-me agora com isto Red Bull. O que é que eles estão fazendo no helicóptero, malta? Ah, será que eles estão... Não, não pode ser. Pera, demos reset. O que é que eles estão fazendo? O que é que eles estão fazendo? Fred... Não, não, não. F***-se. Não foi, não foi. Estou bem de volta, pessoal. Ah... Eu acho que isso é o futuro. Ah, o tempo andou para a frente. O que é que eu tenho? Eu preciso chegar naquele chato. Você pode fazer isso acontecer? É que vai te custar. Você sabe que eu estou bem para isso. É tipo Inception. Ah... Só me saiba lá. Eu sei que era o Kaique na helicóptero e se um gajo me encontrasse ganhava um Red Bull. Não dá. Está aqui no país, oh filho da puta mãe. F***-se. F***-se. Olha, por falar nisso. Dá para fazer isso? Arranjam-nos um helicóptero. Helicóptero era fixe. Para a malta nos encontrar. Ah, bom. O que você quer? Temos um parque de trabalhadores aqui. Temos que chegar na cena. Ah, desculpa. Estou seguro. Estou seguro. Estou seguro. Estou seguro. Acho que poderíamos usar algumas mãos extra por aqui. Espera. Estavas precisando de mãos. Olha o Movies é para ti. Tu é que és bom com as mãos. F***-se. Nem me digas que este mês vai ser uma f***-se. Estás ficando aqui. Tu bares para dentro ou para fora? Já agora. Como assim, para dentro? Sim, bares para dentro ou para fora? Oh, mano. Nunca bati para dentro. É sempre para fora, né? Claro. É sempre para os outros. Claro, mano. Nunca é para mim, f***-se. Ah, pois. Pega o formão. Ai, espera. O formão. Ui, vamos pegar no palmo. Pega no palmo. Isto não é um formão, mano. Tu sabes o que é um formão? E como o diabo vai chegar lá? O formão é aquela cena que eu roubei. De uma estragação. O guarda. Ele não vai estar lá na cidade. Sim. E como você vai fazer isso? Porque eu não vou fazer isso. É claro. Não se preocupe. Não se preocupe. É, mano. Estou a fazer-me conteúdo de bugs em jogos e este vai ser um deles. Churro-te. O gajo disse que não, não é? Não, não vi, mano. Vou pegar na baçoeira. Pega no pau, move. Pega no pau e barra. Esfrega, move. Não, mas ele não está tão ruim. Não, mas ele está no paleio, mano. Andam-me a ajudar. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E o tarro faz-lo calor. E o tarro faz-lo calor. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Não, não é isso. Trair o Vófia para pegar o formão. Espera lá. Continua a fazer o que está fazendo, mano. Você está entendendo? É. Olha, já temos pontos. Ou não? Está quase. Falta um três, mano. Fala. Eu continuo esquecendo dessa coisa. Guida, obrigado. Já está. Já temos. Já temos. Já temos. Já temos. Cinco Gifta de Guida. Que Queen. Foi? E aí, nós temos que... Olha, temos que destruir este guarda. Estás a ouvir? Espera aí. Fala aí com esses cabrões. Este gajo tem que sair daqui para fora. Ok, por acaso sou mais fã de pegar no pau, mas espera aí. Deixa eu ver então. Ah! Vou falar com este gajo. Esse não está muito interessado. Eu acho que você é o cara que sabe como pegar as coisas aqui. Eu acho que ele gosta mais de mim. Oh, meu. Porque eu sou... Eu deixo que ir o sabonete de vez em quando. Espera aí. Não toca discos? Um jogador de jogador. Peraí, se eu tento subir aqui sou apanhado logo. Entra aí, Ben. O único lugar com jogador de jogador é o oficina de guarda. E quanto custa isso? Quantos vão ajudar aqui? Um tempo de eu falar com este gajo. Oh, 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 caralho, mano. Um tempo de eu falar com este gajo. Peraí. Esta merda é que ainda não percebi. O que você sabe sobre os guardas aqui? O que você quer dizer? Eu vou pegar nisto. Sabe o que é que eu vou fazer? Você não. Eu vou pegar nisto. Eu não. Ah, está aí olha que brada. Andes lá. Andes lá. Espera aí então. Espera aí espera aí. Sai a guarda. E foge, mano. O meu barulho está estrado. Vem só estra aí. Tem um novo bairro. Só se desculpe. É preciso fazer tudo aqui. Foda-se. Caralho. Obrigado! Conseguimos! Conseguimos, caralho! Vamos lá mano! Pega! Vamos lá caralho! Anda rápido pá, olha o nosso timer! Queres o meu pau? Dá com os pau nas costas de alguém! Mas não queres este? Não mano! Bro, estamos a perder bué tempo! É para dar neste? Tenta dar com essa merda num focinho de alguém ao caralho! Parece que você perdeu o lugar! Parece que eu tenho! Sim, mas eu tenho medo que o gajo me veja, olha! Então pera, pera! Estava a tentar engatar aqui um gajo, pera aí mano! Fala com este gajo! Não, não, pera! Desculpe, a minha baçoura partiu! Volte ao trabalho! Pois! Ei! A minha baçoura está rompida! Ok, é isso! Estava aqui! Ok! Nada suspeito, bro! Já está sem precisão de cagar! Sobe! Sobe tu! Sobe tu! É para subir! Deve ser o pé de ladrão! Espera aí! Não, sobe tu! Deixe-me, pera aí! Sobe tu! Espera aí! Sobe tu! Sobe tu! Anda cá! Sobe tu! Sobe! Isso! Ui! Estás a dar uma mão assim já! Estás a ficar muito íntimos! Foda-se! Foda-se! Mano! Essa conversa... Deixamos confetada! Parece que não me queres comer e vais ter que dormir comigo, mano! Agora volte ao trabalho! Imagina agora eu estar a dormir em live e este cabrão... Ai! Tentar... tentar mirar para ele! Vai-se ver! Vai-se ver! Aí é, vai! Obrigado, Deus! Ok, olha, tenho que voltar! Obrigado, meu Deus! Obrigado, meu Deus! Pisei aqui um bocado de merda! Calma, move! Eu tenho que falar com este gajo, acho eu! Senhor guarda! Senhor guarda, pode sair do meu caminho, por favor! Quero ir barrer! Peço desculpa! Foda-se! O guarda está olhando aqui! É esse, é esse! É esse aí que tens de extrair! Espera, espera! Não, não! Agora já podes, olha! Vai lá, vai lá, vai lá! Ah, vamos para aí! Olá, senhor guarda! Olá, senhor guarda! Estou a falar com ele! Passa, passa, passa! Ei, posso te perguntar algo? Não, não me deixas! O que é? Olha! Não, não me deixas! Vai, vai, vai! Isso, 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 isso! Eu quero dizer, você está aqui, todo o tempo! Com nós! Você é uma pergunta válida? É válida? Só estou a falar! Ok, já entrei aqui no... Ai, tu o vejo, já! Leave-me alone! Leave-me alone! Leave-me alone! Ajuda o Leo! Espera aí, Leo! Onde é que estás, Leo? Tu és o Leo, não é? E tu és o Leo, não é? E tu és o quê? Ah, eu estou-te a ver aí a correr, já! Estou a ver se faço cardio! Olha, o guarda! Tu és o Fred! Você está conseguindo abrir esta porta? Não! E tu és o quê? Como é que eu estou junto, caralho? Não, peraí! Leva um formão para o Fred! Ah, tens que abrir a porta! Essa porta é à direita! Ah, é aqui! Ah, é aqui! Deixe-me sair! Espera! Eu vou romper o lock para ti! Ai, é mesmo fazer para dar barulho! Ai, os guardas não viram! Ai, é bem! Isso é um pau... Formidavelmente! Ahem! Ora bem! Está tudo bem aqui! Aqui não se passou nada! Pronto! Eu tapo! Eu tapo aqui! Espera! Eu ia tapar! Eu deixaste-lhe a mão! Dei um formão! Não, mano! Preciso de ter dado a mão! Este é o Vincent, ok! Pois, ele é o Vincent! Como é que é, Luquinhas? Então, ele é o Vincent, eu sou qual? Tu és o Leo! 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 Leo, sim! Vejo que é um livro! Que livro! Leo! Tem alguma coisa especial para ler! Ah! Tem alguma coisa especial para ler! Tu lês! Ah! Tem aqui um formãozinho! Olha! Eu parti dois formões destes e eu e o meu pai a tentar abrir um Corolla! A sério? Portanto, não sei! E estes gajos vão fugir de uma prisão com um formão! Foda-se! Corolla é mesmo fodido, mano! Double ferramenta! Foda-se! Eu acho que tenho que fazer o quê? Vigia a patrulha! Ok! Eu tenho que vigiar a patrulha! Escape da cela! Já! Ah! Ok! Ah! Tens que vigiar! É isso! Espera, espera! Calma! Vem aqui, calma! Calma, calma! Olha! ễ! Xiiz! boxx Иtt-pap Excuse me! Vai! Veio lá, vou lá, move! É... Pode-me dar mais Léon-soules... Estou caindo... Poder-vos se beer deixou mais? Não... Não irá acontecer... Passa! Move, 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 move. Baza, baza, baza. Está tudo ok. Está tudo bem. Não estou fazendo nada. Mano, o gajo anda como se estivesse aqui cagando. Mano, caga-te da leite, foda-se. Podes ir, podes ir, podes ir. Caga-te da leite, mano. Digo-te já. Vai, vai, vai. Isso. Roda, roda. Isso. Dá-lhe, dá-lhe, move. Dá-lhe, dá-lhe. Bate-lhe, bate-lhe. Por aqui está safe, aqui está safe. Não vem guarda nenhuma. Isso, isso, isso. Mais uma, mais uma. Tudo bem. Cuidado, calma. Quando eu te disser paras, ok? Iiii... Paras-me a ter uma punheta, caralho. Mano, parecia que estávamos a ter uma, mano. Até não dirias para eu parar este caixa doido. Tu paraste? Eu vi que paraste. Estou a mijar, estou a mijar. Pai, estou aqui, estou com a ser do caralho. Estou a mijar. É, pai, joga altamente, mano. Foda-se. Senhor polícia, estou com a ser do leite. Isto é bem difícil, bro. Eu só consigo beber-se com leitinho quente na barriga. Não, 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 não quero. Não, 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 não quero. Olha, olha, olha. Ai, ai, ai. Ai, oh, mano. Ai, vai, vai, dai, 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 dai. Ai, oh, mano. Ai, oh, mano. Ai, oh, mano. Ai, oh, mano. Olha o meu valeu bater uma punheta, olha. Parece. Olha. Olha, 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 olha. Mano, agora foi leite, bro. Agora foi muito leite, ya. Normalmente sai, mano. Foda-se. Olha, 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 olha o gajo. Sabem, eu vou dizer uma cena. Eu nunca vi Prison Break, por acaso. Calma, move, calma. Vou jogar pelo seguro, vou jogar pelo seguro. Ai, eu saíste... Saíste... Cara, vou jogar pelo seguro, mano. Sim, mas vou jogar pelo seguro. Sim. What up, my damn fucker. Mano, os dois aqui não somos nada suspeitos. Acho que ele gostou de ti. Olha, eu vou meter conversa com ele. Vou meter conversa com ele. Oi, jeitoso. I'm on my way. É fixe ver assim na câmera do outro. E ai, é fixe. Vai, 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 vai. Isso, 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 isso. Ih, caralho, estás-me a dar-lhe com força. Olha, olha. Ok, aqui está. Agora sou eu. Ai... Ah, ok, ok, ok. Anda cá, passa lá isso. Passa, 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 passa. Passa, passa, passa. Isso. Ok, já está. Cuidado que ele vem aí, hein? Ok, vou voltar aqui só. Esta sanita, pá, precisa de... A senhora, a senhora, a senhora... Ele está a vir, ele está a vir. Eu acho que consigo falar com ele. Senhor guarda. Estou só aqui... Consegues? Ei, guarda. O que você quer? Mas eu não vou arriscar. Ou vou... Arrisco? Onde está aquele cara? O que você quer que eu faça sobre isso? Eu quero que você fixe-lo. Não é o meu problema. Vá para dormir. Cuidado para o lei. Olá, tudo? Boa noite. Estava aqui um bocado... Olha, desculpe. Não tem mesmo uma local ou assim... Quentinha. Obrigado, nobre. Obrigado, nobre. Obrigado pelos 49. Caralho... Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Estou a olhar lá. Estou a olhar... Oh, move! Oh, mano. Estão! Oh, mano. Estão me ajuda. Onde é que eu se vai? Oh, pá. Desculpa, Bruno. Ai... Ai, que merda, mano. Desculpa. Vem lá, vem lá se vem. Vem lá, vem lá. Estou a cancelar. Estou a cancelar. Estou a cancelar. Estou a cancelar. O gajo vem lá, mano. O gajo vem lá. Filha de uma puta, bro. Está aqui com cheira merda, tá. Foda-se. Ok, fomos apanhados uma vez. Ok, ok. Foda-se. Não, vou só aqui. Não faço coisas. Quanto somos apanhados? Que? Atira-nos 5 minutos. O que está fazendo tão tarde? Estou busting minhas bolas, mano. Caralho! 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 Não viu! Não! Vê o outro lado! Caralho, mano. Não, eu não estou a olhar para o chete. Eu achei que era só um, percebe? Vê o outro lado. Vê o outro lado. Estou a ver, estou a ver. Caralho! Ai, ó Manu! 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 Manu, mano, mano, mano. Manu, mano, 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 mano... Mano, não faças isso. Ele vem com o Fox. Calma, ok. Ele vem, ele vem! Joga por seguro, ele vem. Vou só bater aqui uma... Cancela-me! 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 Ah tá! Ah tá! Faça-se a sanita continua com o cheiro a merda, senhora polícia. Mano, não dá para dormir aqui. Trezanda que fode! Foda-se! Não, cinco minutos não. Que puta! Está-me atrezando a esta merda! Cala a boca, nenha! Cala a boca, nenha! Vou só, vou só aqui. Olha, vou tratar da sanita já que ninguém... Voltou para trás! Mentira... Foda-se cabrão, não é que vais perder tempo assim! Olha que perdemos tempo! Siga, siga, desculpe. Olha, mais rápido. Olha para isto. A bater uma assim. Olha, olha, olha. Olha a rapidez desta merda! Olha, olha, olha para isto! Acho que acabas, mano. Não, não, cancela, cancela. Calma, calma, ainda não. Cancela, cancela, cancela. Está bem, está bem, está bem, está bem. Estou a ladar, estou a ladar. Estou a ladar, senhora gente. Continua um cheiro a merda aqui. Por acaso, isto não é nada suspeito. Dois cabrões ali de pé um ao lado do outro. Só a ver a vista. Só a ver a vista. Só a ver a vista. Antes de acabar o jogo deixou-me de jogar. Não, não, continuamos a jogar. Vamos fazer sete horas. Ok, já está. Estava distraído. Já está, já está, já está. Já deu, já deu, já deu. Pronto, já conseguimos pingas. Agora passamos, move. É o Get the Fuck Out move. Agora deixa ver, não faço ideia. Ele liou. Estou pronto. Ok, vamos esperar até que as luzes vá fora. Ah, faz sentido. Senão os guardas davam pela falta. Lights out! Deve-me ser mesmo triste estar preso, mano. Foda-se. Já, uma beca. Um gajo aqui poderia nos dar um Red Bull. Imagina estar ali anos e anos, mano. Sem um Red Bull. Foda-se, mano. Já, sem um Red Bull. Sem um Red Bull. É agora, mano. Sai, sai, sai. Arrasteja, arrasteja, arrasteja. Pega. Uuuu, e como é que é? Ah, agora... Olha, estamos de quatro. Anda cá. Sai, sai. Está quente, cabrão. Está quente, cabrão. Anda cá, anda cá, move. Anda cá. Estás a fugir. Não fujas. É por aqui? Já, vim só confirmar. Tu não és daquele gajo que vais confirmar os cantinhos de todos os jogos? Sou. Olha, olha. Mano, sobe, não podemos perder tempo, caralho. Espera, eu não sei como é que sobe as escadas. Espera aí. É assim? Mano, é no W, irmão. Anda, caralho. Não tens de fazer tipo com as mãos também, assim Bruno? E na vida real? Não. Ah, boda-se. Nós vamos nos foder, não é? Espera, só ficar aqui, consegues subir. Olha. Ai, caralho. Espera, espera. Ah, espera, não. Temos de subir aqui, 100%. Está lá. Mas é uma merda. Olha. Por aqui, move. Ah, parte isto. Leo, preciso de ajuda aqui. Não, não. Ai, 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 ai. Já percebi, já percebi. Parta. Ah, ah, muita força no antebraço. Olha para isto. Fora-se. Finalmente, há coisas que pararam. Ah, é para parar a ventoinha, acho eu. Olha ali, como é que há ventoinha? Pois é, pois é, pois é. Assim olha. Aí, mas é. Vai, passa, 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 passa. Ah, ai mano, moras muito tempo. Puta-se. Puta-se. Vão ver um jeito de se arrumar um fã? Desliga-lhe essa merda, mano. Que eu não consigo passar. Posso me ajudar com esta porta? Ok, desculpe. Vamos lá. Ai, olha. Adoro estar nesta posição. Olha aí, sai daí, homo. Está de mal orgulho. Não tem que fazer isso só. Mano, nós não vamos acabar a puta do jogo, caralho. Bora, 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 bora. Deixa de ser gamer. Gamer. Olá. Obrigado, Sarinha. É um longo caminho abaixo. Sim. Eu não estou a ouvir voz nenhum, mas... Sim, nós estamos. Eu ouvi um olá. 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 Ele disse olá, mas parecia olá. Olha um buraco. Louvo seco. Alguém estava a tentar falar. O que você está pensando? Estou pensando de peças. Ok. Ah, pode ser mic check. Mic check. Boas, olá. Mic check, 1, 2. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Não se preocupe. Não se preocupe. Eles não são tão difíceis. Tanto que a gente tem peças, nós devemos... Ok. Oh, mano. Estou na minha cela também. Desculpa lá. Move também. Bro. Move. Des-te mute, move. Não, me tirei os fones. Olha... Tem acesso à sala. Olha, mete isso. Não, não. Estou aqui. Move. Olha este gajo abanar o cu, olha. Estou a ver. Você parece estar tendo um bom dia. Você tem essa coisa, certo? Você está procurando um homem livre. Oh, porra! Sim, a próxima semana é minha última. Ei. Ei, cara. Estou concentrando aqui. Sim. Espera. O que você quer dizer? Bem, você sabe. O que acontece? Chirepa. 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 10 mais anos. Uou. Uou. Estou longe de mim, ok? Oi, Thoman. Estás a acediá-lo? E como é que vou buscar um carrinho? Ah... Alguém tem um carrinho para mim? Ah, por aqui não é. Ok. Obtenho acesso à sala. Ah... Ah, claro. Não minuto. Devemos ter... Devemos ter tomado mais... 3... Ricardo, obrigado pelos 10... GIFTA DE CARALHO! Olha, move! Estamos procurando os 200! Obrigado pelos 10 GIFTAs! Vamos, caralho! Vamos, caralho! E nada, já podemos mandar vir comida e o caralho... Ah, tem o teu próprio carro, ok. Obrigado, Ricardo, Ricardinho! Ah, obrigado! Obrigado! Por que não você vá e se tratá-lo? Eu posso apenas... Ah... Tem que buscar o meu carro... Calma, calma! Sai, sai, sai! Estou aqui a negociar! Ah, ok, ok. Estás aí, estás aí. Já aqui estou, já aqui estou. Ok, ok. Aqui buscar um carrinho... Tem que abrir isto... Oh, não! Anda cá buscar, move! Anda, anda! Move, anda! Estou aqui! Obrigado, Artemis! Vamos, filhos! Anda cá, anda, leva-me, leva-me, move! Ou queres-te esconder aqui dentro de comigo? Ok, agora tenho que te encher com lençóis, está-se bem. Está-se bem. Então, para aí. Leva-me, 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 leva-me... Não, acho que é aqui, é aqui, calma. Do meu horizonte... Olha, bugou um boneco, mano! Olha, olha, olha! What the fuck? Olha aí! Calma, bugou, bugou! E aí, para cima de mim não, olha aí! A nível 4! Mano, altamente, caralho! Pitat-se... Oh, chute! Já tinham dito quanto tempo é que isto tem? 5 horas! Olha, olha, bugou-se todo o carro, mano! Quantos anos é que isto tem? Ok, estamos todos listos. Abracete-se mesmo. Espera aí. Vou fazer uma fantasia... Olha o carro a foder-se todo, mano! Morro, já está, já chega. Não, sou eu que vou mexer-lhe. Já chega. Olha que acho que não chega, mano. Chega, chega, chega. É? Quando alguém vier e perguntar, eu escondo-me, estás a ver? Ok, ok. E olha aí, olha o ocidente. O que é que vais fazer, mano? Morro, deixa. Para. O que vais fazer? Ah, a ver se está bem o leitão, mano. Oh, caralho, cancela. Fica da puta, mano. Foda-se. Estava a desconfiada ali de uma merda, mano. Ok, agora é passar aqui na bofia. Não é? Ricardinho, obrigado pelo Chico também, caralho. Ai, espera. Vamos! Joguei 2018, mano. Foda-se. Está bom. Foda-se do caminho. Ai, 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 mano. Não és tu que me levas agora? Ai, agora fodeu, mano. Ok, agora vou foder aquele guarda. É melhor esconder-te, não? Ele está a me levar para onde é? Se calhar vou, mano. Quero dizer, não sei. Foda-se. Onde é Ricard, caralho? Caralho num focinho, mano. Diz que vai... Não, não, não. Oh, sim? O que é o problema? Não, não sei. Está rompido. Obrigado, pai. Não parece rompido. Oh, não, amor. Era a briga. Onde é que eu estou a ir? Não me digas que agora diga o outro insulta. O que você está fazendo? Oh, mano. Os jogos são mesmo incríveis. Vou fazer um vídeo disto. Eu vou fazer um vídeo disto. Eu vou fazer um vídeo disto. É perfeito, bro. O que? O que eu estou a fazer? Stop lying and get back to work. Espera aí. Mas não é tamanho. Ah, preciso de ti, mano. Preciso de ti, mano. Espera. Calma, calma. Já, ok. Já entrei. Oh! Eu não fiz nada. O que você faz isso, cara? Ei! Jackass! O que você acha que você é, cara? O que você acha que você é, cara? Eu quero te transformar. Eu quero te transformar agora. Olha aí, beijem-se. Ei! Ei, 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 bro. Xivei-me, desculpa-me. Xivei-me, xivei-me. Xivei-me, bro. Acho que tinhas que esperar que eu fizesse este gajo. Espera, espera, ok. Pegar lençol. Ah, ok. Está daqui, menos mal. Olha, como é que ele não me vê daqui? O que? Mano, este tour é lindo. O que é que você faz isso, cara? Ei! Jackass! Você me põe na cabeça? O que é que você faz isso, cara? Eu quero te transformar. Eu quero te transformar. Eu quero te transformar. Eu vou te transformar. Ah! Espera lá. O que é que? Estás para roubar lençol, espera aí. Espere! Espere! Enfim! Vem do caminho! Vamos lá, agora! Espere, eu preciso de Leo e eles me ajudarem com isto. Espere! Ah, eu acho que tu tens que... O que? Pera, e agora? Mano, eu acho que tu tens que me... abrir esta porta, não é? Ou não? Espere aí. Eu não estou a perceber. Não estou a perceber ainda, calma. Estou a lagar. Já estou a lagar. Basquinha, obrigado, caralho! Estás a ouvir? Move! Eu ganho disso porque eu preciso de ti, tipo, para chegar aí. Ai, sim, precisas. Carol! Obrigado. Tenho que tirar os lençóis todos, é? Não estou a perceber. Agora és tu, Move. Agora és tu. Tenho que abrir a porta. Espera aí. Queres que me abrir a porta aí, mano? Esta aqui? Esta? Deve ser essa? Olha, vê se me vês. Espera aí. É essa? Olha aqui, eu. Olha, olha para lá. Tenta abrir, tenta abrir. Abre agora, abre agora. Não dá, tens que ser tu, mano. Espera. Mas como é que eu te abro? Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Anda, 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 anda. Anda, rápido, 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 rápido. Anda, 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 isso, para aqui. Rápido, rápido, move. Rápido, rápido, rápido. Isso, 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 isso. Ai, foda-se. Mano, não ligues à confusão. Não, não pegues nada do lençol, não. Ah, que caralho. Ah, temos belas lençolos aqui, olha aqui, mano. Temos belas lençóis, mano. Agora precisamos colocar os lençóis em nós. Temos que colocar os lençóis aonde? Aqui, olha. Anda, vai. Vai, anda. Opa. 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 Ah, agora sim. Agora é que dois lençóis. Ai, 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 ai. Pega um lençol. Lençol. Outro lençol. Outro lençol. Pega mais um. Lençol. Ricardo, obrigadão, cara. Estás a carregar, mano. Que anda rico aqui, caralho. Toma. Mais um. Precisas mais? Ou já está? Não, está fixe. Beijinho, pá. Ya, precisamos sempre um do outro. Que burros. Oh pá, o Ribardello, um gajo que está a aprender, mano. Oh mano, estamos com aquela cena de tap de prisão a primeira vez, mano. Estamos nervosos. Ya. Sim. Eu acho que é isso. Sim. Esperamos. 24%, é mesmo? 25%, caralho. 25%. Não fãs de heights? Não fãs de heights. Não fãs de heights. Não fãs de heights. Não fãs de heights. Ok. Olha, olha, se foste primeiro. Espera aí, mude. É só cheio, né? Você nunca sabe. Ai, fã. Como é que eles fizeram esta merda? Foda-se. Oi, cheiraste um bocado o cu, eu vi. Oi. Cuidado. E aqui alguma coisa? Olha, move. Vou subir outra vez. Tchau. Aqui, 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 aqui. Ah, é para aí? Aqui, mano. Não, sabes que eu gosto de trepar coisas. Espera aí. É aqui? Ok. Força. Umba, caralho. Não faças barulho. Isso foi o treino de hoje. Pois foi. O meu. Obrigado para aí. Obrigado aí pelo sub. O meu, mano. Precisa chegar lá? Sério? É um pão negro. Precisamos de uma luz. Ah, fã. Eu vou primeiro. Não! Ele foi para a merda, mano. Ok? Sim. Você não gosta de me. Vou ter que te arranjar a luz. Espera aí, veja o que é que te arranjas. Achei se tu arranjas uma lanterna. Long turn. Mas... Acho que vou roubar uma lanterna à polícia, mano. Não. Vê na tua mesa aí atrás. Atrás de ti. Nesta mesa aí? Aí. Não, não tenho nada. Tem mesmo pinta de... Ah, e aqui, 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 olha aqui. Olha aí a lanterna, é? Anda, espera esta. Mas que caralho de spot é este? É dos vófias. Deve ser, mano. Deve ser manutenção a caralho. Olha, dá para me sentar porque estou acostado. As prisões são mesmo estranhas, mano. Vai bater contigo. Tanta merda em Portugal é só preciso uma escada. Mano, olha. Olha, olha. Ui, já estou? Estou aqui também. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Escorregaste-me. O que? Estou aqui, mano. Isso é por aqui que eu tenho que ir, não? Estou aqui os aganeiros, mano. Posso pegar alguma luz aqui? Elimina-me aqui. Espera, toma. Elio. Vai. Uma válvula. Vá, roda, roda esta merda. Ei, a água está sendo hidratada. Sim, sim, sim. Licardinho, obrigado pelos bits, mano. Foda-se. E agora? O que é que está a acontecer? Ah, desligaste a água, mano. Eu vejo que já posso bater uma aqui na porta. O que eu tenho que fazer agora? Deve ser ali. Deves ter que desligar mais uma. Procura. Oh, Deus do céu. Esta água cheia de merda. Ah! Bem, é isso. Você está ficando engraçado agora? Não, estou apenas dizendo fatos. Você está esperando na verdade. Foda-se você, mano. Ei, diamante. Estás todo lubrificado. Estás todo lubrificado. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Está aqui. É esta. Gira. Roda, roda, vira. Solta a roda e vem. Já me passaram a mão na bunda e ainda não comi ninguém. Se vai ser eclipses, vou ser eclipses e vidas e o caralho. Parece que aquele que parou o fluxo de água. Ok. Já não há água com merda. Já, agora já consigo passar aqui. Passar o quê? Ah, é deste lado. Para trás. Anda-te comigo. Olha, já tens que me dar lanterna aqui. Toma, toma, toma. Pega a lanterna, pega, pega, pega. Toma, toma. Vem-me salvar, Move, por favor. Fogo. Tenho medo. Estou com medo. Estou com medo. Está com carota, obrigado, man. Foda-se. Já fiz merda, mano. O que é que eu fiz aqui, caralho? E agora? E agora? Ah, espera. Estou-te a ver, estou-te a ver, Move. A esquerda, agora. Isso, aí, 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 aí. Anda. Estranca-me essa merda. Uh, como é que eu vou aventar isto? Epá. Olha, olha, vou-me afastar. Foda-se, essa merda. Não me atrasco, isso. Isso. Força, na merda. Oh, m****. Oh, vai, oh, no arto. Oh, vai, oh, no arto. Oh, vai, oh, vai. E agora, acessa esta porta. Esta porta, movando. Volta-se. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ui, está escuro. Vamos esperar que não há rads aqui. Provavelmente será. Sim, como eu disse... Vamos esperar que não há. Você não está perfeito de rads, não? Eu? Não estou perfeito. Só, sabe, o que eu disse. Eles são assustantes. Certo. Queres ajuda? Gosto tanto desta posição assim. Temos bom cintinho. Será que estamos num bom timing? A nível de acabar o jogo. Opa, 5 horas e 45. Cá está fudido. E nada a subir. Cá está fudido, mano. A sério? Aqui, dê-me a mão. Anda rei, pá. A malta sabe? Ainda falta mesmo muito? É pá, então anda lá, mano. Ai, esta parte é bem fixe. Isto eu lembro-me. Bora, 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 bora. É muito alto, mano. Eu costumava fazer isso como criança, todo o tempo. Estão loucados. RICARDO CARALHO, olha, move. Mandou-te um abraço. Oh, move, olhai, olhai, olhai. Ok. Bora, anda. Um, dois, três. Solta a primeira. Vai, agora tu. Podemos ir os dois ou não? Vai, 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 vamos, vamos. Bora, bora, bora. Mano, isto é fácil, somos pros. Somos pros, anda, opa. Sempre, sempre, sempre. Não para, não para, isso. Não falha, é impossível falhar, é impossível falhar. Olha o guarda ali. Impossível falhar. Mano, este jogo é fixe, caralho. Bora, bora, bora. Fácil. Não escorregues, mano. Espera aí, não estávamos com o cheiro a merda, tu. Ou deve ser dessa peida nojenta que está sempre a cagar, mano. Não, mano, não. Foi a água. Foi a água. Ou dessa boca, caralho. Ai, a move. Opa, a distraí-me, irmão. Era eu, caralho. Anda, agora és tu. Agora sou eu. Anda. Agora és tu. Agora sou eu. Agora és tu. Agora és tu. Agora sou eu. Agora és tu. Bora, isso, exatamente. Só se repete quando se falha. Isso. Sempre. Sempre a dar-lhe. Exatamente. Isso, mano. Mano, não te distraias. Não, não. Bora, bora, bora. Afácil, afácil. Estamos quase a chegar, move. Está mesmo quase, está mesmo quase. Ai, abertou-me os bueda alto, mano. Estamos mesmo bueda alto. Já está. Imagina tentar fugir da prisão e morrer aqui, meu. É foda, mano. Nunca mais ninguém te descobria. E ela, se calhar, nunca mais ninguém te encontra. Estavas fodido. Era o mistério da prisão. Já está. Ah, caralho. Ou então um deles cair agora, mano. Se consegui cá, mano. At last. Afraid of heights. Algo assim. Estão ficando sério? Estão ficando sério? Estão ficando legal. Estão ficando legal. Não menos das alturas. Há apenas um lugar que você pode conseguir isso. O workshop. Sim. Caralho. Não me digas se tem que descer outra vez. Ei. Igual. Para esquecermos alguma merda. Afraid não. Caralho. Foda-se, vamos descer. Não entendi. Faltou uma chave de fendas. Não acredito. Mas era do jogo ou fomos nós que se papámos? Ei. Não, maniabro. Não funcionou o primeiro plano. Ricardo com o 5, caralho. Brigadão, meu Ricardinho. A sério? Pois jocas, pá. Chave inglesa, não é de fendas? E ainda por cima, mano. Pau, o jogo é assim, ok. Imagina, isto é a nossa relação, estás a ver? Depois vamos acabar tipo em Las Vegas a casarmos. Foda-se, mas que merda. Apaixonamo-nos mesmo, eu acho que é. Acho que é só o twist. Leva a chave inglesa para a sua cela. Ah, eu nunca usei uma lata antes. Vou afiar o pau? Ei, que grande merda, mano. É para afiar esta merda? O martelo. Ui, ui, ui. Estou bom. Estou bom. Está bem. Não é que está a vinglesa, isto é ok. Está bem. Está bem, mano. Olha, desculpe, sabes onde é que está a estar a vinglesa? Serra o pau. Serra o pau. Serra o pau. Não. Alguém lhe ajuda. Pelo menos duas por semana. É tão fácil, não é? Você disse que era fácil. Ei! Esta é a minha raça. Desculpe. Não é que eu te reconheço de algum lugar? Não sei. Talvez. Você costumava trabalhar no jardim, não é? Sim. Claro. Estou transferido. Ah. Ah. Exatamente. Mete-me no colhão. E é para não levar já uma amassada na cabeça. Costa merda. Olha, emprestas-me esta ferramenta? Olha ele. Que ferramenta? Não. Qual não? Porque os guardas irão louco se eu lhe dê esta ferramenta. Mas qual ferramenta, irmão? Você tem que ver os seus próprios ferramenta lá. Ah. Ok. Eu vou fazer isso. O que você precisa? É muito difícil fazer o trabalho sem ela. Então você não deveria ter perdido. Eu te disse. Eu não perdi. Eu lhe dei de volta a você ontem. Bem, melhor esperar que você esteja certo. Porque eu não posso sair com o detetor de metais. Pois. Porque eu não posso sair aí com o detetor de metais. Aqui vamos. Esse é o detetor de metais. Mano, vai da fácil assim. Agora podes passar. Vem aqui. Ok. Vem aqui. Vem aqui. E agora vamos ter que fazer tudo de novo, não é? Ai. Será? Isso é um plano de dias. Anda a ver a paisagem daqui. Espera aí. Estamos a perder tempo, mano. É verdade. É verdade. É verdade. Ui, espera aí. Ui, espera aí. Espera aí. Espera aí. Calma, calma, calma. Anda cá. Anda cá, anda cá. Vai tu primeiro, vai tu primeiro. Não, não, não. Tem que ser por aqui. Por aqui, olha. Deixa aqui, deixa aqui. Isso, isso, isso. Isso, isso. Exatamente. Ora bem. Boa tarde. Não me apoupes mais és nada. Obrigado, Bernas. Estamos a poupar as nalgas. Um abraço, Bruno Mestre. Obrigado, irmão. Anda, Bruninho. Vem aqui para o outro lado e me ajuda. Dá-me, 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 dá-me. É a tua espera para treinar, mano. Exatamente. Está hoje. Pronto, já está. Fica. Até logo, Mika. Até logo, Mika. Ui, tu curtiste Tessa? Ok. Estás no mesmo canal. Ok. Abro-me essa merda, pá. Está bom. Foda-se. Ui, então. Ui, ui. Pronto. Corre, 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 caralho. Ai, pera, ai. Ei, caralho. Ei, caralho. Tem um problema. O que é? Deixe-me mostrar. Deixe-me mostrar. Está aqui. O que está acontecendo? Tem algum tipo de droga que está acontecendo. Você precisa ver. Vamos. Ok. Corre. Vamos. Vamos. Ai, eu tenho um guarda aqui, mano. Olá, guarda. Estas são uns cepos do caralho, mano. Por acaso são. Clique-se. Clique-se. Estás atingindo o bar. Está acaso. Ouvi! Você me ouve? Eu disse de estar atingindo o bar. Salva-me, move! Vamos. Vá dentro. Ei, agora, mano. Espera aí. O que é que eu faço? Ei, agora, mano. Espera. Põe-te ao lado. Põe-te na cela. Ei, aí. Isso. Ah, não. Toma, toma. Boa, boa. Boa! 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 Isso! Ok... Esconde! 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 Aí debaixo da cama! Sanita! Sanita! É, mano! Altamente, caralho! Está feio! Está feio, caralho! Lenocas, obrigado! Obrigado pelos 15! Ok, armazenado! Beijinho, Ricard! Obrigadão, caralho! Ai, muito gostam ele! Tenho que estar às barras! Litinhos! Obrigado, caralho! Estarem a fazer balling! Que é isso, cara? Vocês estão todos papados! Ei, olha a tua gacha! Ei, afinal, tens mulher! Ei, afinal, tens mulher! Ei, afinal, tens mulher! Ei, mas isso é fake, né? Ei, chama aí! Linda! 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 Top! O que eu posso fazer? Não se preocupe! É que não é linda! É linda mesmo que elas chamam! Quem é isso? Clemson Vincent! Parece legítimo! Van Gogh! Estão certeza? Eu quero dizer... Nós dois pensamos que podíamos confiar o Harvey... Esse cara não está confiando no Harvey, mano! O que? Por que? Se esse gajo fosse do... Do gajo do Harvey... Ok... Harvey Jensen! Então... Olha os subs! Desculpem, malta! Eu não tenho aqui como ver os subs, pá! Ah! O Six! Está aqui, andei para cima! Obrigado pelo chino que sabes de oferta, meu irmão! E obrigado ao Villa Flip pelos 48 meses! Quando for assim, avisem-me! Não... Não, não... Desculpem lá qualquer coisa, ok? Está tudo bem... Ele ainda acha que você está em Itália ajudando o seu irmão... A nível de tudo o que tiver aí mal para vocês... Algum problema com o Harvey? Não se preocupe sobre isso... Ele não nos encontrará... Você está certo? Sim... Eu trouxemos um lugar novo... Nós devemos estar seguros hoje... Vais-me deixar, amor! Baby, baby! Escute! Vamos passar por isso... Por que você ainda está esperando? Ninguém está vindo para você... Você não está vindo para nós? Eu vou esperar mais... Não mais visitantes estão vindo hoje... Ok... Quer dar a minha irmã... Quer dar a minha irmã... Ou quer ir para você mesmo? Ei... Eu gostaria de fazer uma chamada de telefone, senhor... Vamos lá! Está grávida, bro! Sim? Carol... Carol... Por que você não está aqui? Porque eu estou em casa, esperando o nosso bebê... Por favor... Nós falamos sobre isso... Não... Você falamos sobre isso... Eu tenho medo de não... Você está em casa... Eu vou estar em casa... Escute-te-te, Vincent... Isso não é quem você é! É isso aí que eu quero que o meu filho do futuro se lembre-te? Não... Mas eu preciso cuidar do que o que você faz... Obrigado, Marinho, pelos 5 subs, irmão! Obrigado, malta! E pelo teu sub, caralho! E pelo teu sub, caralho! Os subs não estão a atualizar os pontos! Os subs não estão a atualizar os pontos! Meu próprio irmão! Eu sei que você está em casa... Eu sei que você está em casa... Mas eu não posso trazer ele de volta... Você só vai se matar... Por favor... Você sabe que eu tenho que fazer isso... Eu não acredito-te, Vincent... E aí, cagou! Cagou-me na cara! Olá? Olá? Foda-se! Caralho, pá! Para a próxima não é um engravido! Foda-se! O debaixo não está a atualizar? A ver... Ah, eu acho que está a malta! O meu, vejam! Acho que é agora! O meu, acho que é agora! Olha o Huguinho! E o Dani? Você ouviu sobre o lago? Tem uma estrada que está vindo! Ah, eu fiz! É a nossa janela! A gente vai deixar amanhã! Ah, meu, tu deves conseguir chegar... A merda dos outros, mano! Olha para aquilo! Olha lá! Leia os vossos comentários! A produção! Acho que estão aqui a dizer que a minha porcentagem está a atualizar com bits, mas não com subs. Conseguem ver? Como é que isso está? Só para ver como é que isso está. Ui, queres ver? Acho que está a atualizar mal em baixo. Pois está, pois está. Mas acho que é o meu, acho que o teu está ok. O meu está fixe, já. Eu recebi agora tipo 10 subs de oferta. Você tem o encarque? Sim, mas não se desculpe, ok? Ok, você me engana? Você acha que vou fazer este encarque de novo? Provavelmente não temos de novo. Não há nada a esperar. Não há nada a esperar. Não há nada a acontecer. O sub é 5 pontos, cada sub. Anda, mora. Mora. Não, espera, ainda não estamos. Desculpe, não há nada a esperar. Não é o fim até que a mulher gorda chora. Ela vai chora. Confira-me. É que é o seu. É que é o seu. É que é o seu. Tem que ser, mano. Estamos bem atrasados, mano. Acho que é por ali. Olulululululululul. Isso, isso, isso. É por aqui, mano. Por aqui, por aqui. Eu já estou mesmo a ver que temos que levar qualquer merda. Por ali. Por ali, por ali, por ali. Isso, isso, isso. Temos que subir essa merda. Vai, 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 vai. Isso, larga, 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 larga. Sobe, 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 sobe. Queres ajuda? Isso, manda essa merda que caralho. Bora, bora, bora. Vamos embora. Tiaguinho, obrigado, pá. Vem lá da prisa. Olha, estás com o cu todo. Olha ela. Não cometes com o cu, mano. Mano, não te ponhas assim muitas vezes. Já te disse. O jogo chama-se A Way Out. É um jogo interessante, meu. Estou a gostar. Ok, temos a Livófia. Espera. Espera. Então não caias, mudo. Não, não. Aqui ao lado, aqui ao lado. Espera, espera. Vou, 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 vou. Pai jocas, caralho. Pai jocas, caralho. Pai jocas, caralho. Pai jocas, caralho. Não, não ainda. Espera, espera para mim. Espera para mim, espera para mim. Vais? Hum... Já. Vou te levantar. Daqui não venho. Não. Vamos lá, vamo, vamo. Ai, eu acho que tenho que mandar uma pancada, mano. Ai, eu acho que tenho que mandar uma pancada, mano. Não. Ei, afodeu. Ok, em três. Um, dois... Espera, espera, espera. Não, estás a ver. Eu sabia que era o mais inteligente, caralho. Vamos dividir por a Pai. Exatamente. Aaaaahhhhhhhh. Vês? Calma. Assim que bater, vamos. Calma. Calma. Como é que ele não está fazendo isso? Isso! Lindo, caralho! Epá, joga altamente, mano. Calma. Você está bem? Lindo, caralho! Foda, cheguei a top, caralho! Sim, sim. Obrigado, caralho! Sim. É onde estamos indo. Ok. Ei! Cuidado! Eu vou, acho que é por aqui. Foram só 65? Vou mover por aqui, é por aqui. Hum, desculhou-me um pouco, irmão. Derrubar, pera. Vou fode-lo, vou fode-lo, vou fode-lo. Calma. Eu já estou alisando, irmões. Fodiu, fodiu, fodiu. Toma. Ai, 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 mano. Perfeito, é assim que eu gosto dele. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Não estivemos aqui há bocado. Estivemos. Já, 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 já. Estivemos. É por aqui, é por aí, por aí, por aí. Em frente, em frente. Vem, 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 vem. Não, não é. Será que é por aqui outra vez? Não, é por outra porta. Ou por aqui, não é por aqui. É por aqui, 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 é por aqui. Não, mas não dá para abrir aqui. Ah, para esta caixa, anda cá, anda cá. Olha. Oh, mano. Bugaste. Bro. Ah, estou bugado, mano. Ah, estou. Estou bugado aqui. Oh, mano. O que de caralho? Mano, estou bugado, bro. Foda-se. Tenta vir contra mim, oh, caralho, bro. Ei, que merda. Espera. Vai, apoia-me aqui. Tenta-te afastar. Quer dizer que agora buguei também? Estás bugado também. Eu não. Eia, mano, e agora? Espera, tem que haver um objetivo aqui, espera. Temos que reiniciar, mano. Não, deixa-me ver se não é nada aqui. Aí é o pé de cabra. Anda, move. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá, estou bugado. Temos que reiniciar. Tenta dar unstuck. O lobby privado não... Iniciar ponto de controlo. Espera, vai fazer isto. Lobbios privados no COD ainda não há. Não há customs. No novo COD. Ainda não foram lançados. Bora, bora, anda, 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 anda. Minha câmera está com delay. Epá, não sei, mano. Já não sei. Já caguei. Já desisti disso. Anda, bora, 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 bora. Está ali um gajo. Ah, está ali. Está ali. Está ali. Não vás outra vez. Ali pelo escritório. Isso, isso, isso. Não, é pela direita. É pela direita. Não, é pela direita. É direita, é direita, é direita. Sim, sim, sim. Não, direita. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Já te ia dar o cu. Obrigado, honrado, caralho. Obrigado. Obrigado. Vou subir. E já te atiro uma corda. Espera aí. Esta é que está dentro das minhas pernas. E ninguém a ouvia. Foda-se também. Esquece. Mano, onde é que eu estou, caralho? O que? O que é que você está a fazer? Olha, vou... 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 Aqui. Para a Ásia. Talvez eu irá lá uma vez que isso seja tudo. É por aqui. É por aqui, não estou a perceber. Ah, é aqui. E agora? O que é que eu tenho que fazer? Espera, espera, espera. Sim, sim, sim. Não é essa por aqui que eu tenho que ir, não? Eu vou te abrir a porta. Ei! Hurry up! Eu deveria esperar para o Leo. Mano! Eu acho que tu tens que me ajudar aqui, mano. Tenho que abrir lá em baixo, eu estou a ir a dormir. Não, tu tens que me ir buscar, mano. Tens que me ir buscar. Tenho que ir buscar? Como? Ei! Tens que me vir a dar a mão. Eu estou-te a chamar. Ah, agora queres a minha mão. Mano! Tens que me vir a ajudar. Vincent! Vamos! Foda-se! Foda-se! Ya, mano. Imagina o cara já se está sentindo traído, mano. E o cara já está a pensar, foda-se, já me foder o filho da puta. Anda cá, anda. 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 Foda-se! Foda-se! Sobe, sobe, sobe rápido, rápido. Edging alemão. Mano, isso é mesmo estranho, bro. Foda-se! Anda-movando, anda-na-na-na-na-na. Agora, em frente e depois esquerda. Em frente e depois para a esquerda. Em frente e depois para a esquerda. Frente, nessa cena vermelha, esquerda. Aí, esquerda. Esquerda outra vez. Isso, 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 isso. Esquerda, esquerda. Deu aqui, anda. Alguém está lá. Tem que ser cuidadosos. Calma, move. Oh, move, não passa a... Ai, que caralho. Por onde é que é? Vou descer? Não sei, bro. Desce, 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 desce. Vou virar e a subir, não é? Eu vou descer. Eu vou descer, eu vou descer. Ok, vazaram, vazaram, vazaram. Temos de descer mais? Não. Acho que é aqui, move. Não? Não, não é. Não é. Não é, caga, caga, caga. Parece que estamos num hospital, mano. E estamos. Os gatos estão ali, os gatos estão ali. É tipo enfermaria. Estão aqui, estão aqui. Isso onde estávamos há bocado, mano. Onde é que temos que ir então, cara? Não sei. Então, que diabos estamos falando? Calma, esconde aqui, esconde aqui. Será que temos que ir os foda a ele? Acho que não. Cada um foda um. Ah, deve ser, deve ser, deve ser. Queres ir? Vamos tentar. Espera. Estás? Um, dois, três! Ei! Não mova um músculo! Ei! Olha, mas espera, foste só tu! Foste só tu, mano! Estava à espera, achei que estavas aqui ao lado. Foda-se. O que diabos estamos falando? Carcassin! Vai. Um, dois, três! Ah, tá! Ah, foste, caralho! Siga, siga, siga! Ah, tá! Já está a torre. Que ajuda com a luz? Ai, caralho! Ai, é a luz! Tens, tem cuidado com a luz agora, bro. Ah... Ah, é a luz! Calma! I'm gonna get out of the searchlight. Ai, caralho! Ta a saber o pentelho, mano. Estás a ver o pentelho, oh move! Podes ir, podes ir, podes ir! Bora, 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 bora! Mete aqui, mete aqui! Ai, caralho! Estás bem atrás! Mano, eles aqui não te apanham! Mano, eles aqui não te apanham! Aqui não te apanham! Aqui! Já não consegui por aí mano, já estou cá à frente, estou cá à frente! Conseguiste? Ya! Já estou a subir, já estou a subir! Ok, já não apanham! Aqui já não apanham! Isso, isso, isso! Ai, ai! Apanham aqui ainda, cuidado! Ai, caralho! Vai, 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 vai! Fode-lhe o focinho que eu vou atrás de ti! E se ele te foder a ti, foda-lhe! Este bem já a caputar mano! Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe! Toma lá, mete lá o solofoto mas é no cu! Isso mesmo! Roubou-lhe as chaves, acho que deve ter umas chaves! Não, não tenho! Ok, aqui está ok! Quando desligas a luz deve ser tipo ok! A ronda está feita! Estamos quase lá fora! Olhe aí! Algo para deslizar? O que é que se usa para deslizar? Alto! O que é isto? São cartas mano! Uma cadeira mano! Uma cadeira! Ah, está aqui as cruzetas! Estou aí, estou aí, vou buscar! Vou buscar! Esta merda vai-se partir! É por aqui! E porquê é? Eu não sei se eu posso fazer isso também! Valeu! Ah, caralho! Minha vez! Zero a 10 mo! Zero a 10! Ok? Zero a 10! Deixa lá a vez! Eeeeaaa! Ai! 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 Olha que fudido! Ai! Ajuda! Eres mesmo o manco do caralho! Porra! Já me fudeste mano! Ai! A fudente! Move, move, move! Pressiona, pressiona, pressiona! Vou carregar-se! A move, a move, a move, a move, a move! Já me fudeste, já me fudeste, já me fudeste, já me fudeste. Já me fudeste. Já me fudeste. Ai caralho! Ananananana! Que puta! Obrigado careca! Ai ti! Caralho, meu! Mano, eu corres, eu corres, meu! Eu corres, meu! Anananana cá! Caralho, que puta! Caralho, que puta! Caralho, que puta! Eu preciso de que matem! Não pariu! Me confundem! Eu não tenho a intenção de parar! Caralho, que puta! Que puta! Que puta! Caralho! Caralho! Ai, aflodimos, olha, olha! O que é que eles correm? Andare de narigudo! Está feito, pá! Acabou o jogo? Não me digas! Era! Ai, caralho! Ei, eu estava tentando perguntar algo. O que é isso? Lá na prisão... Já no futuro! Lá na prisão! Lá na prisão! É, isto é fixe! Você realmente fez isso quando você era criança? Não! O que? Eu vi-a em um livro de cómic, quando eu era criança. A cena é de andar de costas, não é? Estou cheio! Quero ir mijar, meu! Não se mija! Estou mesmo à rasca, irmão! É 500 pontos para mijar! 500 pontos para mijar! Mano, nem que eu dei... Quantos é que temos? 387, acho eu! Eu aguento! Não, eu aguento mais um bocadinho! Porradozinho! Não, não é preciso! Não é preciso de 7! Eu acabo o jogo primeiro! É? Caramba! Eu devia ter começado a ver este Red Bull! Parece que a gente realmente os assustou! Eles estão usando tudo o que eles têm! Temos que ser cuidadosos! Eu não vou voltar! Oh, move! Anda, anda, anda! Anda, cara! Segue-me! Segue-me! Só segue-me! Isto foi um tutorial, já! Segue o rastro do meu peido, move! Segue, segue, segue! É isso mesmo! Anda cá! Anda, anda, filho! Estás a ver? Que eu não tenho problemas sem ir à frente! Mas dá-me a mão! Vai lá! Tchau! Oi, é! Estás a ver? Vês que amigos, mano! Eu já vejo isso! Eu acho que nos vamos beijar no fim, mas pronto! Oh, porra! Cops em todo lugar! Temos que nos guardar! Sim! Não, estamos fodidos, bro! Está-lhe um bofia, está-lhe um bofia! Oi, ai! Eu não acho que nos verão nos buchos! Isso foi melhor do que esperado! Anda pelos arbustos! Move! Não sejas apanhado, caralho! Estás aonde? Estás aonde? Estás nos arbustos, mano! Onde é que estás, caralho? Estás nos arbustos! Também eu! Estás tu e eu! Eu já me safei! Quer dizer, mais ou menos! Olha, toma! Fodio! Fodio! Acho que estou a fulgada! Já me mantenho aqui, à quadrada! Ihhhhhhh! É aí, mas agora o gajo vai vê-lo fodido ali! Pô! Estás estremendo! Isto tem que ser it man! Mas já fodi um aqui! Agora vou foder outro também! Toma! É isso mesmo! Ah, f.'demos um lado bom triado! Ahh, mano! Estas a ver! Bem, bem, bem! Olhem nestes aqui! E aí, já estás prontos? Estás? Vou chegar. Um, dois, três. Aposta! Vamos lá, caralho! Ei, mano. Joguei de top. Cuidado. Ok. Caramba! Quantos policiais estão aqui? Sem dúvida. Apenas mantenha a cabeça de baixo. Apenas mantenha a cabeça de baixo. Nós temos que enviar aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. O que é lá? Não, eu preciso que vocês trouxeram Johnson por lá. Cuidado com os gáscões. Eu pedi de volta de volta do Sheriff. Ok? Eu envio Johnson. É para cá, já foste. É para cá, é para cá, é para cá. É para cá, é para cá, é para cá. Agora, agora, agora. Os gás sempre para gachados mesmo quando já não há policiais. E há, eu estava-me a tentar levantar, mano. Foda-se. E estão fugidos de sapatinhos, mano. Foda-se. A câmera. Espera. Espera aí, move. Espera aí, espera aí. Mete espaço ou move? O que é que ele disse? O que é que ele disse? O Ant agora não vai falar tanto em que ele prometeu. Mano lindo, cara. Eu não sei o que vocês estão a falar. O que é que vocês têm a combinar? Lindo, mano. Lindo. O gás respondeu-me. E disse o quê? Vem! Ah, vocês não ouviram? Não ouvi, não ouvi. Ok, ok. Então, deixa eu ver se acento. Já, tentei. Espera aí. Eu mandei-lhe um áudio. Ele respondeu-me isto. Olá, Diogo. Olha. Podes dizer aos seus seguidores para que vejam o meu vídeo. Calma, calma. Olá, Diogo. Olha. Podes dizer aos seus seguidores para que vejam o meu videoclip e para irem ao Spotify a subscrever. Toda, toda a gente. Isso. Toda a gente. Ao videoclip do DJ8. Terra 8 oficial. E ao Spotify. Subscrever os dois canais. Porque ele esteve a fazer um grande trabalho, um videoclip e merece mais views. Ok? É verdade, sim senhora. Só me mandaram áudio. Máquina, como é que estás? Estou aqui em live. Já falei com eles. Já dei, como se dizia, o shoutout. Já falei aqui no teu Spotify. Já falei aqui também no YouTube. Portanto, já. Estamos aí a bombar. Eu hoje, na live, ainda vou mostrar também o teu... Ganda DJ 8, pá. O teu clipe e o craque. Vamos ver se a malta vai lá. Ganda DJ 8. Ganda DJ 8, mano. Que mano, olha o timer. Olha o timer. Olha o timer. Vamos focar, vamos focar. Já estou, já estás? Bora. Bora, vamos focar, mano. É por onde? É por onde? Sobe, sobe, sobe. Sobe. Quanto tempo você acha que estará aqui? Quanto tempo nos leva para nos encontrarmos os velhos futuros, eu acho. Eu acho que provavelmente... Vai pela esquerda. Vais pela esquerda, pelo que me parece, e sobes o muro. Tá, e foda-o, né? Se fosse um, foda-o outra, ok? Pela esquerda não dá, não? Tens que me ajudar primeiro, acho. Anda-me ajudar, ou ajude-te. Ai, pera, eu sugo, eu sugo, eu sugo. Ah, dá, dá, dá. Calma, calma, pera. Calma, calma, pera. Um, dois, três. Ah tá, este é de hipótese, pá. Isto aqui é... É adulto da portuguesa. Mas a música é mesmo dele, ou ele só pôs a voz dele? É que eu não percebi. É que se a música for mesmo dele, ele está a fixe, caralho. Não está nada mal, já. Concordo. Ajuda, ajuda. Sardinão, obrigado pelos 15. Sardinão. Comentei lá no vídeo dele, vim pelo MoveMind. Por favor, mano. Por favor, mano. Vê se eu me respondo mais vezes. Escrevam lá, vim pelo MoveMind. Ah, caralho. Vamos lá. Devemos ser capazes de desligar dentro da caixa. Ah, é por aqui, é por aqui. Não, é muito alto. É muito risco. O timer já está, não é? O timer já está, não é? O timer já está, não é? Take this car, cross the bridge. Epa, já. Epa, já. O que, tu é louco? Não gosta de heights, mano, ok? Queres que é ponte ou debaixo da ponte? Sobre a ponte, debaixo da ponte. É sim. Ele é a abordoada, não é? O teu gajo é o mais inteligente. Então... O que é que és? Bora, bora. Anda. Não, não. Esquerda, esquerda. Sobre a ponte, mano. É a abordoada. É? Siga. Vamos lá, caralho. É sobre a ponte. Fode-o já. Fode-o já. Fode já esse. Cala-os. Temos ali outro. Temos dois ali, mano. Temos dois ali, calma. Não, eu já estou no carro, mano. Espera. Eu estou no carro. Espera, espera, deixa-me entrar no carro também. Espera, espera. Ei! Não devias ter ido para aí, fodeu. Ok, ok, ok. Take it easy. E aparece o Ruben Neves, caralho. Mano, é igual ao Neves, bro. Não, vamos, 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 ok. Fode-o. Eu estou te dizendo isso vai funcionar. Não se alcança na dentro e estarei no alto. Eu te dou credito quando temos falado o templo. Ei, é que tu não passas nada por Vófia mano. Vamos, move. Eu sou todos de amarelo e tu... Move, move. Ele sabe... Seguem perto, você tem isso. E é para não nos passar por cima. Olha, cuidado. Tem alguma outra ideia? Relaxa, eu tenho isso. Concentre-se em ficar fora de vista. Eu bati. E vai bater outra vez. Boa noite. Quem é isso? Caralho! Onde está o Nektor? Olha lá! Acelera, caralho! Foda-se! 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 Não, ok. Acho que ainda dá. Morremos. Acho que acabou. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Olha o que ele corre, olha o que ele corre. Ai não! Corre, corre. Corre, corre. Corre. Foda-se! Foda-se! Olha o gajo! Anda boa! Anda bem! Mano, fodeu! Rápido, rápido! Modelagem... AI, 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 AI! Ai! Caputa! Eu estava para largar-vos. Hahahaha Pois é, meu colher, seja com o maior pulso daquele gajo. Não há gajo que roa... Não há gajo que morroa cara, como branque! RANG! Caralho! Huguinho! Obrigado, já nasceu! Ui, atenção! Aqui está o diamante que eu fodi, não é? Porulhe este! Ui, são árabes! Por que aí? Onde está o Ronaldo? Ei! Está o Ronaldo, o Otávio e o Ruben Neves! Você pode pegar ou não? Entendeu? Não, não! Não, não! Isso não é muito risco! O preço vai vir! Isso não vai acontecer! Mas, escuta! Não vai acontecer! O que é este, cara? Ah, é o Harvey! Eu tenho que falar! Eu tenho que falar! É importante! Você precisa ouvir isso! Olhe! O dos óculos! Ou não deixe de perder tempo! Ok? Ah, não sei! O que é isso? Eu só não sei! Eu não sei qual é o CSI, mas a malta deve se lembrar! O que? Eu só recebi a chamada! Ele não deveria ser morto? O cara se f***u! O cara se f***u! Ele se f***u por os guardas! Boa por nada! Piso de f***! Desculpe, Lawson! Olha, Sean! Você precisa encontrar ele! Sim! Mas eu não sei se os homens que temos agora! É um problema! Você só precisa encontrar ele! Entendeu? Eu não dou uma f*** de como! Só fazer isso! Sim! Toma lá! Não brinquem com a p*** da minha cara! Sim! Price down! Or no deal! Price down! No deal! Olha! Ia, boy! Este filha da p*** é doido, mano! Ai, o Arby é f***o mesmo! Ai, eu tenho medo, bro! Como é que é lembro? É o Rus Vegas! É gajos, velho! Os gajos mandam um IAAAAAAA! As patilhas estavam na moda e ninguém me disse! IAA, f*** se! Os gajos têm que andar a patear, mano! Pois tem, mano! E ali! Gando apasais! Perfeito para mandar uma c***ada, mano! Olha aí! Não é?! Chegou para lá! Como é que está a loja de pão, vocês sabem? Eu queria uma barrinha. E eu fora. Eu também. Eu ainda me enxerguei aquela comida que tivemos no joint. Eu não diria que eu me enxerguei, mas eu definitivamente comi-o. Sim. Não, eu me enxerguei umas jocolates. Um barrinha, uns jocolates assim da corosa. Mano, eu morro por um burger. Eu vou deixar você saber se encontrar um burger joint. FIX, CARALHO! E aí, trazem-me uma barrinha da Prozis assim. Sneaky, 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 sneaky. Aos 500? Não, 500 é mijar, mano. Traz-me uma barra que se foda isso. Já temos 300, não? 400. Quantos pontos? Temos 400? Estamos a 40%. Ah, já está ali gigante, mano. Já, então imagina. Já dá uma barrinha da Prozis para cada um. E geralmente sou bom aos 500. Estou aqui a aguentar, mano. Também eu, por acaso. E se eu não aguentar, dou o guito, foda-se. Pois é, então acaba o jogo. Hã? Ya. Bora, bora. Temos pouco tempo, irmão. Ah, não é que eu estou a ir. Estou a ir, mano. Só nos faltam. Temos 5 horas só. Foda-se. Sim, mas está toda a gente a dizer... Estou a ir, estou a ir, estou a ir. Estou a ir, estou a ir. Estou a ir, estou a ir. Isto é longo? Ah, pois é. Estou a ajudar, estou a ajudar. A série Time-Ate da Netflix. Eles que daqui a um minuto ganham dinheiro e podem pisar. A sério? A sério? Que série é essa? Time-Ate? Deixa-me tirar para ir. Vamos ver. Ai, caralho. Levanta o tronco, me ouvi-se. Time-Ate. Olha, olha, peixinhos. Há um campo lá. Chamam-se os Pimpões. Mas parece que está vazio. Ui, vamos pitar a ganda peixe, amigo. Podemos fazer isto em live, mano. Mano, bora. Vamos acampar, ir à pesca. Mano, já quero. Já disse sim, eu vou. Vamos acampar, vamos à pesca, meus meninos. Hoje só comemos o que pescamos. Estamos fodidos. E levamos umas latinhas da tom à parte, se filha. Olha, queres acender a fogueira ou queres pescar? O que quiseres, mano. Olha, olha. Que esta merda? Quem quer dormir fora, em um fogo frio? Pega, pega-me. Olha, olhe a mulherinho. Ah, não. Tu se calhar tens já que vos empurrar para mim, mano. Ou eu para ti. Olha, espera lá. Deve ser, deve. Olha, olha. Olha, eu apanhei já este. Espera aí. O que? Apanhei este aqui já. Ai não, Pedro. Deve ser uma cana de pesca aqui, mano. Fazer lança. Olha ali, vejo? Não estou bugando-te, cozando-o. Não estou sendo aqui. Eu sendo isto. Talvez não. Mas, ainda. Todos os pimpos. Bem, vamos acampar com isso. Eu preciso pegar um fogo. Eu preciso pegar um fogo. Eu preciso pegar um fogo. Ei mano, lenha. Tem que ir buscar lenha. Tem que ir buscar lenha. Tem que ir buscar lenha. É bom cena, mano. Acho que tem ali lenha. Lenha. Está ali galhos. Tem que ir buscar lenha. Ah. Tem que ir buscar lenha. Tem que ir buscar lenha. Vou acender a fogo! Siga acender a fogo. Você tem que ir buscar os peixes, mano. Cheira-me. Deixa-me só aqui. Tá, tá. Fogueira está acesa. Puta! Puta! Anda cá filha da puta! E aí, peraí! E aí, rapazê! Isso! 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 Ô pior, anda! Anda, olhá aqui! Ok, manda nós agora! Anda, 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 anda! Tau! Ai, caralho! F***-se mano... F***-se! Calma! A volta, agora, a volta! A volta! Oh, oh, oh! Sai daqui! Um! Ai, f***-se! Olha aqui! Olha, olha, olha! Ai, ai, ai! Agora, move! Olha isso, olha isso, olha isso! Ah caralho mano, isto é fudido bro! Ganhaste um, isso. Caralho! Dás-me a mim que eu levo? Acho que metes na fogueira, né? Parece que temos que merda nas calças de lá a andar, olha aí. Mas isso quer dizer, limpa só o caralho, vai já direito. Ah, eu tenho que fazer uma lança também, mo! Ah, cada um pesca o seu, yeah. Quase lá. Eu acho que o truque é estar parado que eles vão andando. Então pera, yeah, yeah, eu vou lá. Há só o teu peixe, na boa. Olha, fica quieto. Yeah, fica quieto. Yeah, yeah, é isso. Calma. Não, acho que eles têm medo mano, olha aí. Calma, yeah, yeah. Calma, anda cá filho da puta. Eles vêm mano, eles sabem. É, eu acho que tenho que ir aí, é. Caralho que eu estou a só o meu peixe. É, é foda-se, cancela lá e só move. Eu não consigo fazer nada. Mano, vou atrás dele caralho, vou atrás deles. Caralho então. Vais ver, vais ver caralho. Olha. Ah, ok, o gajo deixa ali o peixe, mano. Ok, ok. Ah, apanhas-te mais um, olha. Pega lá. Mete ali no outro lado. Yeah, yeah, já temos um por cada um. Isso, mete lá. Oh pai, esse já está meio braseado. Pega lá, olha. Ah, o peixinho. O gajo ainda, o gajo ainda vivo mano. Obrigado Skirix. Obrigado mano. Dois amigos a chilar. No meio da floresta. A cuspir-se um para o outro. Isso me olhou como foda-se, mano. Bem, você sabe o que é, o que é. Só bros, fazendo as coisas bros. E minhas foda-se. Queres uma massagem? O que é o teu? Ah, estou bem. Então você é um cara difícil, não é? Bem, não é como nós tínhamos muito de uma escolha aqui. Sim. Por favor, o que você está aqui? Algo que eu não fiz. Então você é inocente, não é? Eu lembro, eu queria assaltar aquela merda. Bem, não somos todos. Eu sou inocente também, você sabe? Sim. O que é a família? Você tem alguma? Sim. Uma esposa. Eu espero. Mas é que a minha está à pranha mano. Estou. Eu já tenho um filho mano. Alex. Bromance? Isto é um bromance? É o Alex! Mano, o meu filho chama-se Alex. Devia de ser o meu pai o cabrão. O que é isso? O que é isso? É tudo. Então? Vamos atrás dele. juntos. Juntos. Juntinhos. De mão dada. Dá-me a mão move. Olha, Vincent. Eu preciso saber qual é a sua história com o Harvey. Ok? Ok. Eu era um cara normal com trabalho. Chato no banco. Um dia meu irmão traz um novo cliente. Harvey. Arby. O que é isso? O dinheiro? Sim. O dinheiro foi fácil. Mas o Harvey continuou a entrar com mais e mais dinheiro. E eu não conseguia lidar. Foi muito risco. Então eu lhe disse que eu queria sair. Ele matou o meu irmão. como uma avaliação. Oi. Depois disso eu o perdia. Eu planejava o que ele matou. Mas o filho de um homem não conseguiu tudo. Chato. 20 subs. Bora. 20 subs. Chato. Não, não, mano. Sair da prisão. Move. Move. Mete esco. Mete esco. Uh. O que é a sua história com o Harvey? Peraí. Vê só isto. Não dá para dar skip, mano. Eu acho que o que vamos... Espera. Você ouviu isso? Ah, p***. Pôr o helicóptero. Vê o helicóptero, mano. Olho, olho, olho. E aqui eu também estou com uma rascada. E aqui eu também estou com uma rascada. Fala de caralho. Fala de caralho. Ah, meus f***ing feitos. Just suck it up. Tem que pôr pausa se nós vamos mijar. Ok? F***ing. F***ing. Calma. Traga o penico. Haha. Produção! Ai, ai, ai. Ok, e aí, mano. Como é que é? Move? Queres fazer algo aqui? Olha! Olha! Olha, meja no copo. Obrigado, mano. E aí, vamos mijar aqui, bro. E aí, vamos mijar aqui, obrigado. Eles já vêm meio molhados. Já mijaram aqui também. Obrigado pelo copo. Hahaha. É o copo de urinar? F***-se. Imagina agora isto de vindo em tudo. Caralho. Isto é a tortura, mano. Oh, corre! Você está fazendo progresso, Leo. Ai, a shot. Vá lá, mano. Ajudem lá. Como é que está a correr? Precisamos de 20 subs para bem mijar, bro. Caralho. Eu já os dou. Eu aguento mais 10 minutos. Não me importo. Estás vir mal. Então pera por mim. Não, dividimos. 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 Diz cada um. Dás no meu ou no teu? Mas espera. Espera por mim. Quer dizer, nós podemos agalhar. Onde é que estás? Come on, man. Esquerda. Ei, estás no caralho. Come on, man. Ei, eu lembro-me desta parte, mano. É parte do basket. A minha câmera está a lagar para caralho. Anda cá, anda cá. A câmera é que está a lagar. Acho que não estamos. Obrigada, Trippi. Oi. Olha aí, Trippi, Trippi. Ai, 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 ai. Olha o gajo todo morto. O porto. Os fugitistas ainda estão grandes e grandes. E consideram-se muito agentes. Caralho. É para dar uma chapada nessa velha? Não se preocupe, caralho. Esses dois fãs vêm aqui. Eles vão ter um gosto de Betsy. Eu digo que eles eles saírem. Você é louco? É um outro casal. Nós não podemos fazer isso. Eu quero dizer assim, cara. Eu quero dizer que eles eles saírem ou algo. E nós não precisamos mudar de roupas. Nós não podemos caminhar assim. Eu não gosto. É melhor que eles eles saírem da casa. O que você tem em mente? O que? Quanto porcento é que vai para a caridade? Sim. Nós lançamos os cavalos. Eu não consigo. Espera aí. Como isso vai acontecer? Confira-me. Ah, eu quero dizer que eles são os cavalos de volta. Eu não sei. Quanto porcento é que vai para a caridade? Produção, vocês sabem? Quanto é que tínhamos dito? É, espera aí. Soltar cavalos ou... O quê? Espera aí. Cacarote, obrigado pelo grifo, mano. Subjugar casal. Ai, caralho. Queres subjugar ou... Não, não vamos. Não vamos matar os... Os velhos. Mano, quero matar os velhos. Não, eu não acho nem matar. É tipo... Ter corda. Então bora. Foda-se. Ok, então. A porta da frente deveria estar no outro lado. Foda, mano. Sim, vamos. Vamos. Eu acho que não é matar, mano. Ah, eu vou mesmo. Ei, fique baixo. Ei, podemos subir por aqui. Eu vi logo, irmão. É por aí, ok. Obrigado, Trippi! Uma olha para isso, vi logo. Tu muito sabes de escadas. Olha, olha. Muito trepas tu. Olha o homem atrapar-se todo. O que foi? Não, 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 não. Ei, eu me fizeste merda. Não, foi de propósito. Não, foi de propósito. Agora tu entras por baixo. Ai, tu já entraste aqui. Ai, então fodeu. Ah, caralho. Ok, sem problema. Um dos nós tenta parar-te. Eu acho que eu estou a ir lá em baixo, garoto. Pois é. Ui, o que é que eu faço? Ei, fodeu, fodeu. Ei, fodeu. Eu sei que tu está lá. Ei, mano. Não lhe dá para mandar com uma puta de um jarro no focinho. Calma, eu vou tentar ir lá em baixo. Calma. Eu não estou a ir lá em baixo, John. Vou tentar de novo. Não sei se vou ter tempo, mano. Não sei se vou ter tempo, mano. Tens, tens, tens. O gajo tem medo de subir também. Não, não, mas a gaja está a ligar à bofia, mano. Não, não, mas vai, 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 vai. Passa, passa, confia. Não, mas vai, 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 vai. Passa, passa, confia. Confia. Isso, só por aí, só por aí. Isso, 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 isso. E agora foda velha. Pá, da forma que quiseres. Quer dizer, não, coitada. Então foda o velho. Isso. Já foste. Toma lá. E agora, caralho? E agora, caralho? Você vai pagar por isso? Cuidado, homem. Fizemos nada, estás a ver. Cuidado, homem. Cuidado, homem. Não vamos te hurtar, eu prometo. Vamos sair daqui em nenhum tempo. Eles são criminosos? Peida-te e fecha a porta. Tranca. Isso. Agora morrem. Ei, fogas. Este gajo está a falar pra eles. Ok. Vamos encontrar um novo cabelo. Sim. E eu vi um carro na outra barna. Devemos saber. Boa ideia. Boa ideia. É pra descer? Ai, não. Eu pego já neste chapéu. Ok. Eu nunca realmente fui um hatman. Não. Foda-se. Peguei. Pega já neste chapéu. Ok, ok, fixe. Foda-se, olha aí. Ei, curte este chapéu, mano. É fixe, né? É meu. Haha. Ei, então. Então. Olha, olha. Não. 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 Mas eu curti deste. Mano. Ah, ok. Está para disparar ali. Espara. É melhor não. É melhor não. Pá, olha porque não. Conex troca de roupa. Queres trocar de roupa juntos? Vamos ver o que eles têm. Não, mano. Melk. Melk. Gostas dessas misturas. Ai, peraí. Temos trocado a roupa, meu. 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 Anda, anda, anda. Esta é para ti, olha. Espera aí, espera aí. É extremo. Não, não, não. Move. Calma lá. Que legal. Boa. Caramba. Por o amor. Ah, vamos lá. Agora sim, mano. Ah, agora sim, mano. Ai, mano. Pareço mesmo o Zaganeiro. A minha esposa sempre diz que eu não olho bem em tais. Curtias os chapéuzinhos, mano. Não, não, não. Anda lá, caralho. Oh, mano. Estás a perder tempo, irmão? Estou pronto, cara. Caramba. Foda-se, mano. Foda-se, mano. Estás-me a distrair, mano. Eu quero perder esta merda, bro. Sela essa merda, mano. Estás a experimentar os chapéus? Estás a falar de quê, mano? Mano, eu estou pronto, caralho. Estás, estás. Foda-se, mano. Eu vou-me passar ao caralho. Anda cá, Jodoro. Mano, anda lá, caralho. Come on. Damnit. Foda-se. Foda-se desta merda, mano. Estás a tocar o piano, move. Mano, estou à tua espera, caralho. Não, não, não. Nunca pensava que o couro poderia sentir tão bom. Mano, podes te trocar, bro. Foda-se. Foda-se. Estás a experimentar o banjo, mano. Estás a experimentar o banjo, mano. Olha. Ah, ok. Obrigado, Tourette. Olha aí, move. Olha lá se gostas. Olha aí, hein? Foda-se. Foda-se. Que é que anda parulada, mano? Parulada, mano? Por causa dessa merda, vou tocar piano. Ei, Vincent. Volte por aqui. Eu preciso de ajuda. Estou a ir, estou a ir, estou a ir. Calma, move. Não fique chateado comigo. Estou a chegar. Mano, eu odeio não ganhar, mano. É para onde? Ei, Cross. Estamos com estes. À esquerda. Olha, segue a minha cena ali. Estou a ir, estou a ir, estou a ir. Não me digas que vamos conduzir um grande carro. Uma grande camião. Estás a tocar uma banjola, mano. Para montar uma banda. Estava ali o mar, mas eu não sei se podias trazer. É para, olha, que safoda. Agora... Eu confio na tua AM. Oh, meu Deus. É um pedaço de droga. Que pedaço de droga. Que pedaço de droga. É uma transforma. Ei, está até faltando um pedaço. Ei, é a mano. Um caralho, uma flor. Foda-se. Turtozão, falta uma roda aqui. É a farinete. Caralho. Turtozão, ele está morrendo de um pedaço. Vamos se fixar e vamos sair daqui em não tempo. Tudo bem, bem. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Um pneu novo. Não dá para tirar da minha barriga. Parece que a bateria já está descarregada, já estamos fudidos. Onde é que eu vou pôr aqui, vou levantar isto. Vou alevantar, olha, espera aí. Vou alevantar aqui isto. Ninguém te deve tirar esta merda. Está alevantado, olha. Estou alevantado. Espera, alevanta-te. Está alevantado, está alevantado. Espera, o que é que eu faço com isto? Fica aqui. Precites da roda. Que é dela, da roda? Sobe! Ai, esquece. Sobe o que, mano? Espera aí, espera aí. Deixaste aqui. É preciso uma roda. Até eu já vieste aqui em cima. Ainda não. Opa! Aí, anda cá, move. Tens de ficar acima. Anda cá, anda cá. Sobe, 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 sobe. Sobe? Não, não, não. Em cima, em cima, em cima. Ah, já vi, já vi. Vai, agora vou-te levar. Eia, que fixe, caralho. Vá. Fica bem, mano. Mano, não perdas tempo, caralho. Mano, foda-se. Cabrão, caralho. Quasei pendurado, que tu foda, mano. Rando. Hahaha. Ok, já estou. Este é o Braão, mano. Hahaha. Trambolho e rompante. Obrigado, caralho. Olha, estamos quase. Olha, vai apanhá-la. Tem que ir lá abaixo. Não, acho que não. Atira, atira. Depois eu tenho que sair daqui, mano. Já, eu tenho que trazer de volta. Espera. Anda, espera aí. Oi. Ah, então. Isto. Ah, não, eu consigo descer aqui, olha. É que consegues? Ok, ok, ok. Então foda-se. Anda, bora, bora. Vamos que eu... Que eu agora me alivanto isto. WTF, caralho. Parece que a bateria está fora de juice. Onde é que anda o pneu? Saca o pneu. Isso. Mete aqui o pneu. Mete aí. Eu trato isto. Anda que eu sou profissional da merda. Mete já a chave. Anda, calmo. Isto, assim, assim. Assim, assim. Isto. Isto, assim. Ok. Agora nós só precisamos de esclarecer estas coisas. Exatamente. Estamos a aprender esta merda. Taulas. Uma. Mais uma. Ok, o que é que eu preciso mais? Outra. Na iuba, obrigado, caralho. Caralho. Baterias e merdas. Estás a ver? O que é isso? Ah, tá. Foz esta merda. Agora nós precisamos de algo para levantar para pegar o suporte. Ah, já é isto. Anda cá. Anda cá, move. Anda cá. Anda cá. Eu acho que nós precisamos de levantar o suporte. Ah, ok. Levanto isto. Tira o suporte. Tira a madeira. Isso. Exatamente. Ok. Já está. Ok. Oh, mas caralho. Agora eu empurro. Temos que empurrar. Ok. Mas não temos gota, mano. Espera aí. Ai, há falta gasoil. Não há gasoil. Mas se calhar é que se foda. Siga. Então vai que eu empurro, anda. Estás? Sim. Olha! Pega. A ver se pega. É, vê se pega. Osok. Já está, já está. Olha! Olha! É tanta merda! F***. Não acredito. Ah, ok. Não. Ah, vai estar ali o... Vai estar aqui o Sena da Gota, não é? 100%, cem porcento. Só o carrinho. Aaaaaaaaaaaahhhhhh You have to open the hood Leo, try starting the car now Ah no ah, vai e move tu a a espera tem que ser eu? nananãão eu to aqui a tua espera ah ok, eu vou buscar o goto Um gás canister. Oh, Henrique. Oh, o tanque está cheio. O que está próximo? Oh, o tanque está cheio. 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 Sim, eu te disse. Às vezes, você tem que ter uma boa fé. Uma boa fé. O que eu não sou? A próxima vez, me confie, ok? Sim, certo? Sim? Não, não sei. Foi um tempo atrás. Precisamos de sua ajuda agora, officer. Corre, por favor. Dá-lhe mesmo. Oh, obrigado. A polícia ainda está no caminho? Sim, eles estarão aqui qualquer minuto. Ok, eu vou cuidar deles. Não, é para matá-los. Eu vou cuidar deles. Aqui, eu vou estar bem. Peguei no velho, mano. O que? Oh, o tanque. Pegue cobre. Você vai pagar por isso. Ai, o caralho. Ai, o caralho. Pode agradecer que nem lhe arranjamos essa merda desta lata velha. Vamos... Põe-lhe os cornos. Põe-lhe os cornos na carrinha e ficar de jeito nenhum. Olha a música. É deidade. Ia bem. Vou ter que os fodei daqui de trás, irmão. Wanted. Foda, foda. Está tudo teu, eu conduzo. Não se preocupe, mano. Confia em mim. Tem Jesus no comando. Bora. Aqui vamos. Vá para esta merda. É para isto. Ai, caralho. Você é sempre a dar-lhe, filho. Ai o filho da puta. Ai, caralho. Olha, olha, olha. Olha para um foder. E aí, a cara... Está na frente. Está na frente. E aí, estou a carregar. Ai, caralho. Já achei-se fudido. Filhas das putas. Pode-os? Vou para um atalho. Vou para um atalho. Eu conheço um atalho por aqui, meu irmão. Caralho! Sai-me na frente, filho da puta! Ai, caralho! Ai, Jesus! Olhe, 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 olhe! Filhas das putas! Sai na frente, pá! Mano, eu estou... Ai, que quebrão! Vai-te cuder! Ai, 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 ai! Eu te matei, eu te matei! Que puta, mano! A nossa carrinha está quase em capiça, mano! Caralho! Caralho! Mano, querida, ajuda! Asegura-te! Eu não estou com ninguém! Eu não me arraso! Asegura-te, move! Ai, caralho! Como é que os cabrões... Caralho! Olha, esta merda... Foda-se, tem mudanças... Tem cabalados... Esta merda é fixe, caralho! Esta merda tem cabalos com a piça, mano! Esta merda tem cabalos com a piça, mano! Tá, tá! Tunel! Ah, não! Tunel... Ai, 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 não! O que é isto? O que é esta merda? Sai-me da frente, caralho! Sai-me da frente! Sai-me da frente! Ah, olha para isto! Foda-se! Foda-se! Caralho, mas foda-se! Sabem conduzir! Foda-se! Este cabrão... Este cabrão... Já vinha a arder! Olha este salto! Vá para isto! Vá para isto! Não, não, outros pistols, outros pistols! É agora, é agora, amor! Olha aí, visto! É agora! Este cabrão não pode me derrubar! Olha para este salto, caralho! Amortecidores! Eu não posso atender nada quando você pede como eu! Estou fazendo o meu melhor aqui! Caralho, a foda-los! Está na frente, Helba! Puta-se! Oh, shit! Ai, a banho! Alô! Ai, puta merda! Ai, puta merda! Ai, puta merda! Está, 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 tempo safe. Mande, caga! Eu vou fazer full roleplay nesta merda! Os packs estão fora, nós temos ele agora! Olololololololololo. É isso! Ele morreu. Aí fodeu, aí fodeu. Dá fome. Estás bem? Ah, então pera. Estamos presos, vou parar. Estás bem? Vá para a água, mu! Pela água, pela água! Caralho, caralho, caralho! Mas tu já levaste um tiro, acho. Já? Ai, dá-me na coxa! Ah! Tem ali um barco! Tem ali um barco! Ai, foda-se! Espera por mim! Espera por mim! Empurra, 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 empurra! Empurra esta merda! Foda-se, deixa-lhe-me vir para trás! Ui, Jesus! Foda-se! Isto é tenso! Olha, a minha web fodeu-se? Não, foi a minha. Foi a tua, foi a tua. Foda-se, porquê? Foda-se, porquê? Foda-se, porquê? Foda-se, porquê? Não tenho ideia, mas o mais longe, o mais melhor. Ah, eu acho que você está certo. Espera aí. Quantos pontos temos? Foda-se, porquê? Espera aí, espera aí. Foda-se, porquê? Foda-se, porquê? Foda-se, porquê? Não faz nada! Foda-se, porquê? Ei, Vincent! Não dá, não filma... Não dá? Foda-se, espera aí. Espera aí, espera aí. O quê? Espera aí! Foda-se no rádio. Mas já está. Foda-se. Como é que se remava? Foda-se. 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 Rema disso, rema disso, rema daí, rema, dá-lhe, dá-lhe. Sério? Eu não gosto de crocodilo. Ah, olha só. É speed, é speed, é speed, é speed! Você acha que há algum bairro nesses cães? Há provavelmente há bairro nesses cães, Leo. Como é que eu acredito nisso? Movo, isto é tudo teu. Isto é tudo teu, Movo. Parece que a nossa equipe está terminada. Há alguns trisfeitos em frente. Rema, removar. Quanto é que eu nunca vi esta merda, caralho? Onde é que eu ajudo? Cuidado, cuidado com a puta da onda. Ai, ai, ai. Espera, espera, espera. Caralho, caralho, caralho. Movo, move, 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 move. Está controlado. Tudo controladíssimo. Queres ir pela direita, não é a direita ou a esquerda? Ai, caralho! Espera, espera, espera. Vamos mandar. Ai, caralho! Espera, espera, espera. Estou a remato, estou a remato. Ai, 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 ai. Não fui eu, filho. Ai, caralho! Mandar-lhe, dá-lhe, 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 dá-lhe. Ai, caralho, mano. Estamos a foder o barco. Não, não, não. Não. Não, não, não. Ai, caralho, já vai todo fodido, mano. Vai, 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 vai. Ai, caralho! Calma! Tudo tem o muro, tudo tem o muro, tudo tem o muro. Ai, caralho! Nem bateu em nada. Ai, caralho! Lindo, 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 lindo! Vai, vai, vai. Chegamos! Clique, 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 clique! Ohhhh caralho Fodaz Olhas, realmente Era só nadar свободas Eu acho que felicidade householdada Chad crashed Não, não não, 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 não regions para esquerda Ah por favor, essai para liberar arolnololololoh Holy shit! AAAAAAAI! AAAAAAAA! Meu Deus! PEMA! Ai, caralho! Olalololó! Não posso ir para o teu lado, caralho! Que ideia de f*** de Deus! Esquece! Manteve os de costas, mas... Mano! F***-se! E ai, eu estou triste, f***deus! Mano! Rema, caralho! Ai, caralho! Pronto, f***deus! Ai, amor! Que péssimo! Eu estou a chorar! Cachoeira! Espera! Espera! Isso! Vamos! Vamos! Isso! Assim é mais rápido! Isso! Ai caralho! Calma! Calma! Espera! Espera! Temos que equilibrar o barco! Calma! Isso! Bem, bem, bem jogado! Bem jogado! Foda-se! Estou indo! Isso! Boa! 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 Ai! Foda-se! Ai! Mano, eu nem sei como é que nós estamos a bater, bro! Acho que o jogo é para pena! Caralho! Ai! Está lá! Ai que leite! Foda-se! 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 Estou a ir! Estás correndo de um move! Ai.... Ai, ai, ai Ai, caralho Ai, caralho Olulululul Mano, deve ter que me agarrar mula As algas Estava cheio de algas, aquela merda Estou bem? Estou bem Vamos sair daqui Bromance Não, isto aqui, já vos disse Nós temos uma paixoneta no outro Agora beijam-se, exatamente. Poda-se, não beijam nada, mano. Ai, mano, não é a altura perfeita. Mano, este gajo é a favor do amor, eu não. O que acontece agora? Então, mano. Olha. Na verdade, eu queria fugir da prisão só para ter a... Só para mim. Devíamos ter tirado a voz dos gajos e fazíamos nós o diálogo. Era lindo. O que é agora? Então, leja a parte do teu em português e o leio do meu. O mundo será um lugar triste. Vicente, volta aqui, Vicente. Senta aqui. Qual é a tua história com o Harvey? Antes de ser preso, o Harvey e eu faturavam sal. Não. Você já ouviu falar do Orlov? Falando sério. De a mão. Muito planejamento e um pouco de sorte. Então, o que aconteceu? Estava dando tudo certo e a gente tinha um cobrador. Mas aquele miserável tinha outros planos. Não era isso. Isto está em português, Brasil. Olha, ganda carro, mano. Isto parece um Pontiac. Foi um Sabre. Isto é um Sabre do GTA. Pois é, Sabre, não é? Sabre. Sabre. Sabre, então está fechado. É o gajo, é o Harvey. Isto é o Harvey? Olha, disseram para estarmos atentos. Espera aí. Está tudo atento, podes contar, ok? Eu e o Harvey. Parece um pouco certo. Claro que é. Você sempre pode confiar em mim. Mas eu não confio em ninguém, meu amigo. Aqui você vai. Quer ver? Não, 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 não. O que você acha? É mais mais do que eu pensei. É mais do que eu acho. Um prazer em fazer o negócio com vocês. Vocês também. Foda-se. Dê-me o casal. O que o diabo está fazendo? Dê-me o casal, Leo. Estão mas já não lhe a dar. Já não lhe a dar. Há mesmo. O gajo distraiu e há para ficar com tudo. Com o dinheiro e com o... Anda, filha da puta! É porrada agora, caralho. Será que eu tenho que carregar uma merda? Melhor drift, caralho. Compartilhe o joelho. Morreu-se. E aí o gajo foi acusado de matar outro gajo. O que ele está agora? Eu conheço um dos seus caras, Ray. Ele vai saber, por certeza. Fechou. Então... O que estamos esperando? Não, o gajo chega a boi, mano. O gajo tem ar que em cheiro, mano. Ele era a cã-polícia na vida passada. O move. Eu não vou deixar o caro de dano, hein? Foda-se, mano. Como eu disse, com ou sem você, eu vou lá para ele. A minha família. Isto é melhor que o conspirador da Robenta. Foda-se. É igual ao Samuel Luria. O que era? A minha live chama-se Bom Dia. All right. O Alec, se calhar, não descova-se. Não se preocupe, é só ficar fácil de encontrar. Mas eu preciso ter certeza que a minha família é segura primeiro. Claro. Vamos. Então temos que ir-lhe salvar a tua família, move. Não percebi. Olha, Hugo. Xixi nada, eu aguento. Hugo é o meu primo. Olha, está ali. Sugar Rush. Foda-se. Isto são slots, caralho. Puta que pariu. Isto é linda. Isto é linda. E vai com o caralho de um Sugar Rush na mão. Não leves isso, que vais foder toda. Olha o velho todo bezano. Ai. O e-boxing. Parecemos nós ontem, mano. O que é isso? Ai, já tu. Está ganhando a jornal. Já é o pai dele. Já, pois é. Que é puta de jornal. Foda-se. Fugitivo. Fugitivo. Alex. Obrigado, Mireles. Um abraço para o Diego Suárez. É o jornal em A2, mano. Epa. Foda-se. Segundo abraço e muita força, irmão. Parabéns, pai. Muita força para ti. Boa sorte, irmão. Boa sorte, cara. Isto já é no final. Eu acho que no final, bro, esta é a nossa missão final. Eles vão-nos dar nos flashbacks. Estás a ver? Eu acho que eles vão ao caminho do Harvey para o matar, mano. Sim, sim. Sim, sim. Isso é claramente que os gajos vão ao caminho da alma merda e os gajos estão a contar a história. Mano, parece o Luís Figo, agora que estou a ver, mano. É o Figo. É o Figo, mano. Mano, é igual ao Figo, cabrão. Mano, chama-me Luís Figo, por favor. E aí, mano, é igual, né? What the fuck? É o Figo, mano. Ice cream, cigarettes, shit. E aí, o filho é da puta igual ao Figo. Mano, já só vejo o Figo aqui. É o set, mano. Figo, é o set, né? Sounds great. Era. Era, sim. E aí, mano, é mesmo o Figo. E aí, o Figo não tem irmão para a minha mãe, né? Pete Sunrise. Ah, foi na casa do banho da Costa. Ela foi contra mim na casa do banho. Isso parece mal dizer, mas já, ela foi contra mim na casa do banho da Lisboa Games Week. Cruzámos. Foi uma troca de olhares. O que está a passar? É uma mulher e um garoto. O Figo? Não, não, não. Ah, não. Eles tinham que mover o que estava dentro. Entendi. Vamos só olhar por aqui. Estou seguro que vamos encontrar eles. Sim. Porra, se achou que está fixe. Olha, olha o cabrão ali a arranjar. Não é um garoto, é um zaganeiro. Olha o gajo ali da antena, mano. Olha, chama-se zaganeiro. Olha, espera, vou ser a melhor que a antena do lapela, mano. É o quê? Vou ser a melhor que a antena do lapela, mano. Porra, você não tinha o... Funciona melhor que a antena do lapela, mano. Tem que trazer isso para as lapelas, essa antena aí. Caralho, mano. Temos que encontrar a minha família. A tua. Já, é a tua, é a tua. Olha. Poda-se, não é aqui de certeza, mano. Olha. Não, aqui não é. Iiii... Estava a ver drama, olha. Pode-se, vai aqui. Vem cá ver isto, irmão. Anda cá. Mete a vista. É pá, é por aqui. Vou por aqui, vou por aqui. Aqui não é... Não, estou obrigado, caralho, pelos bitzinhos, mano. Olha a abelha, olha aí que a puta de barriga. Este parece o puto, não? Acho que é aqui, encontrei, 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 mano. Não parece-me o puto do jornal aqui? Move, peraí, anda cá, tens que vir cá. Espera. Estou à tua espera, move. Estou a ir. Onde é que tu estás, peraí. Estás aqui, estás aqui. Aqui, 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 aqui. And a nave baloi-se. Anda. É que este jogo tem interação. O que a gente está fazendo? Você disse que eu estava fazendo isso. Você estava fazendo isso? Sim, você estava fazendo isso. O que a gente está fazendo? Obrigado, mano. Isso está ficando estranho. Mano. Boa, da salve-a-luia que o gajo disse que não, mano. Ai, caralho. Ei, até desbloqueou um ativo, mano. Também eu. Boa, né, mano. Que caralho. Olha, Gandalves, mano. Obrigado pelo X-Gifter, mano. Faltam 12 pontinhos, mano. É 12? Pois é. Olha-me agora. O gajo parece Jesus, mano. Olha aí. Mano, estás a falar com Jesus, move. E há, mano. Estou esganzado, mano. Eia. O que isso tem a ver com nada? Estou apenas dizendo. Se você está e você vai pobre, ela vai te deixar. Você sabe o que? Eu vou te deixar. Ando a jogar um beisebol. Está tudo de pedido a cabeça, mano. Mano, eu já estive aí, mas foca-te, por favor, mano. Mas era fixo. Nós temos. Eu acho que é aí por causa do puto. Não, não é, não é. Eu sei onde é que é. Não, mas não é. Mas não é. É por aqui, é por aqui, move. Anda cá. Eu sei onde é que é. Estava lá, estava lá. É por aqui. Temos que acabar isto, mano. Então vamos. É por aqui, é por aqui. Desce, desce, desce. É aqui. Não dormimos aqui, mano. Eu não quero dormir neste chão horrível, mano. É aqui. É ela, fala com ela. Aqui. Estou procurando alguém. Ah, não é nada. Mano, é uma velha. Laguei, laguei. Laguei, laguei. Foda-se. Foda-se. Eu deixei o Diogo Morgado. Este jogo é PT. Mano, eu pareci o puto ali naquela casa, mano. Tens a certeza. Queres ir? Aqui, mano. Parece-me boé o puto. Então bora. Olha aqui. Mas não está a dar para entrar. Não é, não é, não é, não é. Olha. Foda-se, onde é que estás? É por aqui, é por aqui. Anda cá, confia em mim, move. Confia em mim. Vamos por aqui. Olha lá aquela porta aberta, mano. 100% é por aqui. Quanto é que apostas? Olha, vês? Vês? Olha. É ali, olha o puto. Ali, aquele é que é o puto. E aí? Ei, Leo. Eu acho que eu vejo o teu filho lá lá. Vamos ver. O puto aí estás à minha espera, mano. Espera aí, caralho. Já estou ali, mano. Foda-se. Caralho. Anda, anda, anda. Empurra esta merda. Foda-se. Vai lá até com o teu filho. Ei, Linda. Over here. Leo. Ei. Ah, toma, espera. Ela já sabia. Ai. Não. Caralho. E aí, ah, foda-se. Não deu nada a cana. Com o putador subiu. Mano, e sabes quem é o outro gajo atrás, mano? É o Tiago Guimarães do ginásio, mano. Qual? Qual? O teu é o Tiago Guimarães. É o Luís Fico e o Tiago Guimarães. Mandou pelo improvável. Vê bem, mano. Vê bem. Vê bem. Vê bem. Não está me chamando ma'am, ok? Eu não tenho certeza onde ele está. Escute. Se ele tenta fazer contactos, deixe-nos saber. Sim. Claro. Claro. Poda-se não, mano. Claro, teve que ser, teve que ser. Estava preso. Já estás habituado, Lu. Já estás. Mano, mete a mão assim, tira o micro. Já, posso fazer isso. Olha lá vão eles, vês? Marcha atrás. Aí, estamos... Olha ali o Tiago Guimarães. Você vai ficar bem agora. Olha o Tiago Guimarães. E o Tiago Guimarães? Que dupla é esta, mano? Xiii, olha, beijem-se. Xiii, foda-se o meu. Onde é que está o meu beijo? Caralho, pá. Estás bem? Sim, sim, estou bem. Bom. Ei, Alex, olha quem está aqui. Alex! O Alexandre. Lá estás o teu inventário, oh caralho. Son, obrigado pelo Gift, man. Ui. 17 pontos para imejar. Ei, fodeu, mano. Ei, 17 pontos para imejar. O filho cagou nele, não é? Eu não faço nada. Você encontrou? Ah, merda. Sim, ele viu isso nos papéis. Ah, caralho. Pois. Está bem, filho. Vem aqui. Ai, que saudades de um abracinho assim. Esse é o cara? Esse é o cara. Van Gogh, ma'am. Hey, Linda, eu preciso dizer-lhe. Tigas, obrigado caralho pelos cinco. Ai, é. Chegamos aos 500. Move, move, move. Foda-se, mano. Ok. Vamos ver a cutscene. Brotou muito a arco, irmão. Também eu, mano. Pera, foda-se. Pausa, pausa isto. Pera, pausa, pausa. Deixa só o que é que vai acontecer. É só isto. É, tens que entrar lá em casa. Fecha, fecha, fecha. Ai, a base a mijar. Ai, eu tenho mesmo que ir mijar. Ai, produção. Mijo cam. Mijo cam. Câmara do mijo. Onde é que está? Ai, pera, foda-se, chato. Pera, ai. Ai, pera, pera, pera. Ai, pera, 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 pera.